Oi, Sarve, Xanaro Fofuro Fofo de novo e voltamos com o nosso menino balangador, inclusive Ben Sacletinho Deus abençoe Agora sim nós estamos prontos para começar, mano, dale Ah, eu também já aviso que minha voz está meio merda aí, porque, né, estou meio gripadinho Mas de resto, tudo certo No capítulo passado, a nossa waifu bombada, que está um pouco menos bombada, né Entrou em choque porque o Airen falou que daqui a 4 meses vai derrotá-la e pegar o cinturão dela A primeira coisa que ela pergunta pra ele é Você é doido? Você é pichuru? Você é piruleiro? E não, nosso Airen está completamente são Ele diz que se derrotar ela lá, ele tem certeza de que ela vai levar as palavras deles mais a sério, tá ligado? Aí ela dá aquela famosa gaguejada, perguntando se ele realmente acha que pode ganhar dela E ele diz que atualmente não, mano, ele não pode Mas ele vai fazer o melhor dele pra trabalhar duro e conseguir isso E você já tá ligado que quando o nosso menino balangador quer algo Ele simplesmente se esforça até conseguir, né, rapaziada? Não tem meio termo pra isso daí Só existe o êxito pra ele E ele até pede desculpas por conversar coisas chatas no tão esperado reencontro deles, né Ele diz que é vergonhoso dizer isso Mas ela ainda é a amiga mais preciosa que ele tem Rapaz do céu Nós temos vários pontos aqui, hein Um é que o menino Airen está se soltando, mano Tá ficando pegador, rapaz Eu acho que é porque ele tem que dominar todas as artes da balangada, né, rapaziada? E atualmente está faltando essa pra ele Já o segundo ponto é que se a Judite escuta esse papinho aqui Ela já ia te encher de soco na boca, Airen É verdade Aí é isso, rapaziada Ele fala que verá ela em breve e mete o pé Deixando ela com o cara de peixe morto pra trás ali Já no quarto da pousada tá geral cabisbaixo, mano A Judite tá pensando que já sabia que a Ilha estaria mais forte Mas uma mestra de espada Tá de raca essa filha da mãe Ela mesma admite que a Ilha está em um nível muito maior do que o dela agora, tá ligado? Mas em 5 anos ou 10 E enquanto ela tava ali falando isso, a Ruruzinha acorda toda se babando, tá ligado? Tadinha E a Judite se empolgou tanto pra falar que vai passar todos eles no futuro Que a Ruruzinha chegou a levar um susto, filho As duas só se distraem ali quando a Ruru diz que o Airen chegou, tá ligado? E é claro que já começaram a perguntar onde que ele foi, né? Se ele foi ver a Ilha O outro já pergunta se desafiou ela e os carai E ele diz que sim Em 4 meses eu vou quebrar ela na porrada, filho A Judite já entra em choque, né? Ela jogou pra 5 ou 10 anos agorinha Mas o Airen diz que em 4 meses vai fazer isso, mano Isso que eu chamo de botar o pau na mesa e mandar medir, viu? O Xamã diz que sabe que o Airen é forte Mas ela é uma mestre de esgrima, mano E o Airen diz que sabe disso Mas ser uma mestre de esgrima ou não Isso não importa pra ele Ele vai passar por esse desafio Vai vencer, custe o que custar, mano É, a Juditezinha acabou de ser superada de novo Só nos ideais, tá ligado? Mas ela bota um sorrisinho no rosto E diz que ele vai conseguir Além de que ela também irá desafiar a Ilha E já mete o pé pra ir treinar Não tem como ela ficar parada depois do Airen E dizer algo assim tão naturalmente, né, mano? O próprio Lloyd já se ligou em toda situação Até porque ele já tá há tempos na estrada com ela O Lloyd pergunta se o Airen tem um plano Não, nenhumzinho, mano O que eu faço agora, Lloyd? Me ajuda aí, carai Na moralzinha mesmo Vou tomar mó surra daqui a 4 meses, filho Carai, que bicho burro, mano E um tempo depois O Lloyd diz que não é impossível Já que já ouviu sobre isso antes, né? Pessoas derrotando o mestre de espada Não sendo um No entanto, essas pessoas que derrotaram o mestre de esgrima Tinham 3 condições em conjunto A primeira é uma espada que aguentasse as pancadas De outra espada de aura E quanto a isso aí Diz o Airen que a espada dele é bem resistente, tá ligado? Já que pessoas de confiança verificaram ela, né? A segunda seria uma técnica própria original Onde ela não espere, tá ligado? Provavelmente será o corte vertical dele, né? E o Airen vai praticar até poder usar isso aí de maneira limpa, filho E por último, a condição mais importante O zoinho do Airen chega a brilhar ali, né? Esperando o maluco falar Habilidade de esgrimas comparáveis ao de um mestre de esgrima, mano Pra ilha nunca foi sorte Foi treino duro e uma esgrima impecável Antes de aperfeiçoar sua aura, né? Resumindo, é isso aí, Airen Tem que diminuir a diferença entre eles nesses aspectos aí Até que do nada o Robin Hood chega ali falando que o Airen é incrível Por desafiar a campeã Vixe, rapaziada, essa aqui vai pro jornal, hein? O Robin Hood se apresenta pra todos ali na sala E o Lloyd já pergunta se ele tava ouvindo E quais são os objetivos dele, né? É claro que ele só mete o Miguelzão ali pra escapar E diz que o Lloyd esqueceu de uma condição De que existe um ranking dentro do Land of Proof, né? Você começa na terra do início Sobe para a terra da oportunidade E só então você chega na terra da glória Assim podendo desafiar a campeã, mano? Só os top 10 ali pode desafiar os reis, no caso, né? Além disso, ainda você tem que ter algo convincente pra desafiá-la Já que todos querem o pódio, né? Ou seja, o Airen vai ter que chamar a atenção pra ele? Exatamente O valor comercial do guerreiro deve crescer O Robin Hood já vai logo pedindo pro Airen deixá-lo ajudar nisso, mano Ele diz que vai fazer o Airen se tornar a maior estrela do Land of Proof, tá ligado? Resumindo, o Airen tem que fazer o público querer esse duelo E só então o nosso menino balangador vai quebrar essa casa de aposta inquebrável Que a waifu bombada tem, tá ligado? E já no outro dia no campo de testes do Land of Proof O maluco que anota o nível dos resultados pra subir de rank na arena Está impressionado, mano Dois da geração de ouro estão aqui agora treinando no Coliseu Ele diz que os dois estão lutando contra três Cada um deles, tá ligado? E isso meio que já confirma a promoção de dois níveis para eles E o próprio cara do rank ali quer ser entrevistado pelo Robin Hood do jornal, tá ligado? Se pá que ele vai usar a aparição dos dois pra isso, né? Claro que tá geral querendo entrevistar os dois também Mas eles dizem que não vão dar entrevista nenhuma agora Cai fora, meu irmão Até que o maluco chama o careca responsável pelo rank E ainda leva a bronca Porque era pra ele estar assistindo a luta de um tal Charles e Tristan agora, tá ligado? Mas o maluquinho ali diz que seus combates já acabaram Ambos foram derrotados Só tinha sobrado esse aqui de pé que parece um viking Mas quem está derrotando eles você já sabe quem é, né galera? O Airen só passa pelo maluco com sangue no zoif O maluco tá com o objetivo na mesa agora Sem chances para o viking ali Charles e Tristan foram derrotados apenas para um jovem, tá ligado? E como faz parte do plano, o Robin Hood foi entrevistar ele falando em voz alta Que ele é da geração de ouro da Crono E falando seu nome bem alto também, tá ligado? Pra todo mundo escutar, né? Os maluco falam que não tem como o Robin Hood tá mentindo, né? E isso faz chover gente querendo entrevistar o Airen, mano E perguntando sobre a Judite e o Lloyd No entanto, é claro que antes disso, o Robin Hood tinha dito pra ele ser confiante nas entrevistas, né? Já que tudo isso fazia parte do plano E ele diz que se nem a Judite nem o Lloyd quiserem falar nada, não será ele que vai falar Ao invés disso, ele diz que irá contar o compromisso que ele tem aqui e agora Como um espadachinho orgulhoso da Crono Eu irei derrotar meus inimigos apenas com um golpe em meu caminho Até alcançar o nível rainha O Robin Hood tá ali só curtindo a declaração do Airen, né? Meu objetivo hoje não é treinamento, mas me provar E pra isso eu vou me tornar o campeão Serbo tico na minha mão, Airen Essa aí do Airen vencer os caras com um golpe só eu quero ver, hein? Não pode mais dar pra trás não, Airen Tem que arrebentar todo mundo E esse negócio de amiga preciosa aí Tá me parecendo que o Airen tá querendo chumbar, hein? Eu admito que eu já tô ansioso pra ver o que vai rolar depois desse arco do Land of Proof aqui, mano Será que o Balangador Mirim vai namorar a wife bombada mesmo, mano? Eu sei que o intuito da obra não é romance, né? Mas se tiver, eu tô querendo, tá? Dale! No capítulo passado, rapaziada, o Irineu falou em público que iria se tornar o campeão dessa jossa toda, né? E agora ele já está nos jornais Elemento, cara de pau, vagabundo Os caras não gostam muito de um novato chegando assim, né? Mas diz eles que as coisas vão mudar agora O coliseu inteiro irá virar de cabeça pra baixo E é claro que quem espalhou tudo isso foi o nosso Robin Hood, né? O Lloyd ali tava meio avoado, sem prestar muita atenção Até o Airen perguntar aonde tá a Julieta Aí o molecão já levanta, falando que ela foi treinar de novo, tá ligado? Falou da waifu dele, ele já fica todo animadinho, né? E do nada ele diz que tem algo pra perguntar pro menino Balangador E a dúvida dele é por que ele tá indo tão longe só pra ganhar da ilha É a gadice igual do Lloyd? Não! É claro que o Airen vai falar o motivo, né? É porque a mulher tá com aquela aura demonóide muito louca lá, mano E o Airen meio que entendeu que são as emoções negativas Como inferioridade ou até mesmo a raiva Que podem ser um dos gatilhos pra uma transformação demonóide, né? E é isso que tá vindo da nossa waifu bombada agora, mano E do jeito que as coisas estão indo, isso pode continuar progredindo E ela acabar ficando mais pichuruca das ideias do que tá agora, né? O Lloyd na hora já fala pro Airen manter o segredo da Judite Porque ninguém sabe o que ela poderia fazer sabendo disso, né? É, realmente, mano Essa aqui é a birutinha sem nem ter a energia demoníaca, tá ligado? Imagina se tivesse O Lloyd diz que será difícil ganhar da ilha em quatro meses Mas o Airen está disposto a fazer tudo o que ele puder, né? E do nada a Ruruzinha aparece lá em cima Perguntando por que ele não disse algo tão sério assim pra ela Ela fala que o Airen precisa urgentemente de um crescimento explosivo Em um período curto, certo? Sim, sim, Ruruzinha Sabe algum jeito aí? E é claro que ela sabe, né, mano? Com artes místicas, tudo é possível, meu querido Ela fala que a partir de agora o Airen vai balangar a espada dele bem forte Com um desejo em mente Mas balangar a espada dele com a ilha em mente Não é meio pervertido, não, galera? É, ué E já de noite nos aposentos da waifu bombada Ela tá lá sentadinha, tá ligado? Pensando no Airen enquanto segura o Amur Adonis Que ela ganhou dele, né? E ela se pergunta por que ele disse tudo aquilo pra ela Ela pensou que pelo menos ele, em meio a todas essas pessoas, a entenderia Até que ela decide que não Não é bem assim Foi apenas um desentendimento entre eles E agora é melhor ela ir ver um tal de reverendo, diz ela, né? Ixi, galera, já tô sentindo que esse maluco aí é o vilão que tá plantando abobrinhas na mente da waifu Se for mesmo, nós vai quebrar ele no pau, galera Tá decidido já E já no outro dia, na cidade, o Airen estava indo visitar um professor famoso em esgrima lá Já que ele tem uma semana até a próxima luta dele, né? Ele pensou em ir visitar o cara E, mano, na frente da casa do maluco tá cheio de cara querendo aprender esgrima com ele, tá ligado? Mas é claro que quando o Airen fala que veio por indicação do Hins No caso do Robin Hood, né? O cara já tava ciente e manda o Airen segui-lo E, mano, o Airen se impressiona com o que vê, mano A mansão do professor de esgrima é tão grande Que o mordomo diz que vai levar eles de carruagem até a entrada Só pra vocês terem noção do bagulho, tá ligado? No meio do caminho, o Airen fala que quer aprender esgrima com o cara Mas diz o maluco ali que, infelizmente, isso vai ser difícil Já que, atualmente, ele está satisfeito com a própria vida dele E não está cedendo mesmo a quantidades exorbitantes de dinheiro Mas é claro que ele ainda gosta de dinheiro, né? Quem não gosta? E já dentro da mansão, o cara foi chamar o tal professor lá O Airen pergunta o que a Huru acha E ela diz que não será difícil, já que ele gosta de dinheiro, né? Até que ele finalmente chega O visconde John Drill Ele já pergunta logo se o Airen veio por conta do Hins, né? Do Robin Hood E sim, é claro que ele veio Então diz ele que tem certeza que o Airen deve ter trazido Uma grande quantidade de dinheiro e não sei o quê Até que a Huru interrompe ele falando que vai pagar as coisas pelo Airen hoje Pensei, a Huru tem dinheiro pra isso, mano? E ela faz um portalzinho ali Onde começa a cair ratos de ouro em cima da mesa, mano O maluco fala que isso é porco, tá ligado? Mas ele fala isso se babando todo, né? Tipo, dois passos aí, tá? Já, me dá logo esse ouro aí, cara E aí a Huru extrapola, mano E começa a tirar mais um bocado de relíquias de ouro de dentro do portal, tá ligado? Na hora o maluco fala que vai servi-lo da melhor forma possível Caralho, como é que a Huru tem tanto ouro assim, véi? Será que ela também é uma gata ladra viciada em apostar? Eu entendi a referência E mano, esse John Drill aqui me lembra muito o Despa lá de Osama Rankin, tá ligado? As vestimentas dele são parecidas e até a Tara por dinheiro é igual, tá ligado? É verdade E já na sala de treinamento o professor tá pedindo pro Airen mostrar o que ele tem Porque depois que ele mostrar, ele fará um relatório completo de toda a capacidade do Airen, né? Já que é assim, então bora lá, cara aí A Huru só assente pra ele com a cabeça, né? Porque lembra o que ela disse pra ele na pousada sobre balangar com toda a força mentalizando algo que deseja? Ele já treinou isso com a Huru depois dessa conversa lá, mano A Huru queria um sentimento sincero de salvar a sua amiga em perigo, passado para a sua espada Use esse desejo para dar umas belas de umas balangadas a Airen E ao mesmo tempo que o Airen treina pra vencer a ilha, a ilha busca a aprovação do tal Reverendo lá Ela chega lá fraca e com medo de que tudo isso que ela fez até agora foi apenas algo sem significado Ela nem sabe se esse é o caminho certo Mas aí eu digo que não precisa se preocupar, né, Ilha? O caminho certo está vindo até você, minha querida Ele já disse que fará de tudo para alcançá-la, né? Mas como eu previ anteriormente, o tal Reverendo está implantando abobrinhas mesmo na cabeça dela Era muito óbvio que a nossa wife mutante não decairia assim sozinha Mas, mano, o Airen tá muito no foco agora, tá? Temos que admitir, velho Como sempre, ele disse que nunca irá desistir, né? E já dá pra ver algo se manifestando ali, hein? Assim como do lado da ilha também, né? O poder demoníaco também se manifesta na mão desse tal Reverendo Eu sabia, rapaziada Mas agora o Airen tem o desejo de ficar mais forte, galera O professor se impressiona porque isso que ele tá vendo agora é as artes místicas É o próprio espaço de treinamento dele, tá ligado? De um lado, o cara puxando e arrastando a ilha para o fundo do poço Do outro, o brabo correndo atrás e tentando puxá-la de volta Quem no final irá se sobressair? Quem no final irá salvar a nossa preciosa wife mutante? Bom, para o capítulo de hoje é isso aí, né, rapaziada? Para o Airen salvar a nossa princesa em apuros, ele terá que cortar o mal pela raiz E eu acho que essa adição das artes místicas na esgrima do Airen será muito bem-vinda pra isso, hein? Até que muito tempo depois ele para Dá pra ver que ele tá meio desgastado, né? E a Ruruzinha já vem logo perguntando se ele está cansado Já que ele ficou uma semana inteira lá dentro balangando a espada Mano, nem ele não sabia que ele tinha ficado tanto tempo assim, né? Mas e aí? Algum progresso, Airen? E ele diz que está mais claro agora as coisas, provavelmente os sentidos dele melhoraram É claro que tá mais claro, mano Lá dentro era uma bolha meio escura, pô Meteu essa Até que do nada o... o... como era o nome dele mesmo? Vou chamar de Despa, né? O cara é igual do anime do pequeno gigante lá, tá ligado? Ele vem falando que o Airen tem um assunto importante pra resolver agora E é que o Airen tem uma luta no Coliseu hoje às 14 horas A luta vai se passar contra o nível Bispo, Airen Perreira contra Dominic A plateia quer saber se o Airen vai manter a promessa dele de derrotar todos com um golpe só Até chegar no nível Rainha ou Rei ali, né? No caso, né? E eu acho que o Airen tá bem focado, hein? O Dominic já vem pra cima a todo vapor Mas as coisas estão diferentes para o Elineu agora É meio que como se os movimentos do oponente estivessem mais claros, como ele disse, né? Como se ele fosse ver tudo ali E aí houve o choque de espadas, rapaziada Como vocês já deviam imaginar, o Dominic perdeu essa luta, né? E o nosso grande Reneu Balangador venceu apenas com um golpe O grande vencedor é Airen Perreira E a plateia vai ao delírio Os figurantes não sabem nem o que eles viram agora, tá ligado? Quando os jornalistas vieram perguntar pro Airen como ele se sentiu por ter feito o que disse, né? No caso, ter derrotado o oponente apenas com um golpe Ele diz que não sente nada demais Apenas manteve a sua palavra E ele vai continuar fazendo isso até chegar ao nível rainha Agora o bichinho ficou famoso, hein? Geral que é uma palavrinha dele, tá ligado? No bar os balucos tá tudo falando que ele acabou de derrotar o bispo mais forte com apenas um golpe No jornal diz até que ele subjugou um demonóide, mano Olha só que bando de fofoqueiro, velho Os caras já sabem a vida toda do Elineu E tipo, geral quer saber quando é o próximo duelo dele pra não perderem dessa vez, né? Já o Despa, depois de ver a luta do Airen, diz que sabe o que tá faltando pra ele E o problema é que a esgrima do Airen é muito certinha Está faltando irregularidades nela, no caso Até que do nada ele aponta pra trás do Airen Perguntando o que que é aquilo E quando o Airen vira pra ver, mano O maluco não mete um guspão na direção do Airen? Meu Deus do céu, velho Sorte que o balangador mirim desviou, mano Hoje não! E o Airen pergunta logo, tipo Que merda é essa, mano, que você tá fazendo? O cara fala que era uma brincadeira Então propõe um pedido de desculpas com um guspão na mão ali Olha a cara do Airen de que vai apertar a mão dele, tá ligado? Marrem nem fodendo, filho Até que do nada ele se impressiona, mano Quando foi que ele sacou a arma dele, tá ligado? E isso aqui é a ideia do despa, mano O que o Airen deve aprender de agora em diante são truques Famoso jogar sujo, né? E depois de um tempo o pau já tá torando, filho O Airen com uma espécie de bola de metal amarrado na espada dele Treinando com o despa, mano E o maluco tá em choque com isso daí O Airen o fez ensinar todos os truques que ele conhecia em apenas 10 dias E não só isso Após ele aprender apenas truques sujos Ele ficou realmente muito mais forte Diz o despa, né? É, rapaz, digada Segura a evolução do nosso Irineu Balangador, caralho E com isso, a noite chegou O Balangador Mirim estava mimir ali Quando de repente, lá está ele em seu subconsciente Na hora ele já se liga onde é esse lugar, né? Apesar de já fazer um tempo que ele não vinha aqui A vila onde vive o nosso grande mestre Cleitin Balangador Bença, Cleitin Diz o Airen que ele parece mais velho Será que ele tá envelhecendo mesmo dentro da mente do Airen? E por que ele apareceu pro Airen logo agora, tá ligado? Mas mesmo assim, dessa vez, o Airen não cogita E já vai logo se sentando Se é isso que o Cleitin quer Se ele quer realmente ajudá-lo Ele irá aceitar Mas se estiver tentando impedi-lo Ele irá recusar Sem dúvidas, né? Ele não será mais controlado pelo Cleitin Balangador Será pela própria vontade E do jeito que o Airen deseja Assim que ele seguirá em frente Eita, fi Será que finalmente o nosso Irineu começou a tomar umas atitudes? Se sim, eu não sei bem ainda, né? Mas a Ruruzinha vê que o Airen está emanando de energia Mesmo dormindo, mano Que dedicação absurda que tem esse moleque, hein? E mano, pra quem acompanha desde o começo essa obra aqui Lembra como era o Airen, né? Era o famoso deus da preguiça, fi E olha o que ele está se tornando com o tempo, mano Isso que eu chamo de evolução, hein, rapaziada? E já de volta ao Land of Proof Dá pra ver uma espadinha voando aqui E essa espada era do oponente do Airen Mais um derrotado, no caso, né? E em seguida ele já está dando outro ataque, mano E como a gente já sabe A cada ataque é um oponente que cai, né? Faz apenas três dias que ele chegou ao nível Torre E com a queda desse oponente aqui O que levou a Patéia ao delírio E fez a Judite se impressionar Vocês já devem saber Quem chegou ao nível Rainha barra Rei Com apenas um ataque por oponente Irineu, você não sabe nem eu Pois é, rapaziada O Airen está numa evolução incrível, hein? E provavelmente agora ele chegou ao nível Rainha, né? Ele em breve terá sua luta com a waifu bombada, eu acho Mas o que ela deve estar pensando Ao ver o Airen amassando geral assim com um golpe, hein? Isso aí eu queria saber, mano Bom, a gente descobre no próximo capitolinho, né? No capitolinho passado O Airen provou que conseguia derrotar os caras Até chegar no nível Rainha Com apenas um golpe do espadão, mano Os próprios amigos dele viram como ele ficou forte, tá ligado? Mas tem uma pessoa que não está muito feliz com isso O Lloyd na hora já percebe E essa pessoa é a invejosinha da Judite, né, rapaziadita? Eu, sinceramente, só espero que ela não acabe Indo pro lado demoníaco da força Por causa dessa invejinha que ela tem aí, né? De resto, tudo certo E ela está assim agora Porque achava que não estava perdendo pro Airen Em termos de vontade, vamos dizer assim Haha, filha O Airen tem uma cremosa em jogo agora, né? A motivação do gado está além da consciência Ela também achava que tinha mais desejo que o Irineu Mas no final das contas Ela não é capaz de derrotá-lo em nada? Não E foi enquanto ela estava pensando nisso Que esbarrou em alguém na rua Que acabou deixando cair o que eu acho que Deve ser uma bíblia ali Porque essa pessoa, rapaziada É o tal reverendo lá Que a gente quer quebrar na paulada, né? A Judite já estava metendo o pé, mano Quando ele chama ela no meio do caminho Minha jovem Você gostaria de ouvir um pouco da palavra do Dianho? Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio E do nada já cortamos pra uma cena Com o maluco dando uma espadada, mano E essa espadada, como dá pra ver Era pra pegar no nosso Irineu Balangador Mas com ele no foco assim, pai Não tem nem como pro oponente O cara fica lá encarando ele pistolaço E de repente já não está mais lá onde estava Já está nas costas e em cima do Airen Mas não adianta vir por trás Não, amigão O pai tem olhos nas costas agora É o nono sentido, tá ligado? O cara vem fatiando de cima pra baixo E... Cadê a Teté? É claro que o Airen já não estava mais ali E estava bem atrás dele Vindo com um espadão bem grandão e grosso Né, rapaziada? Airen dominou completamente o oponente Bem dizer, era o bote com o pescoço, né? E parece que o pescoço tá no lugar, né, rapaziada? Eu entendi a referência O ganhador da batalha é Irineu Você não sabe nem eu E a plateia vai ao delírio, como sempre Aqui eu descobri que o Airen tem mais uma luta Antes de chegar no nível rei Eu achava que rei e rainha era igual ali, tá ligado? Mas eu achei errado, né? E hoje é dia de comemorar, mano O Xamã e o Lloyd estão felizões Vendo o quanto todos falam do Airen E como ele tá ficando forte, né? E de acordo com eles, a Judite também está no nível rainha Mas só há uma pessoa que não está tão competitiva assim E essa pessoa é o Debbie Lloyd, né? Agora, qual o motivo pra isso, mano? E com essa pergunta do Xamã, veio recordações da época em que estava na academia Ele foi até a sala do véio pedindo um teste de graduação Já que na época, a Judite ganhou um que era viajar pelo mundo Mas o véio diz que isso só é necessário para aqueles que têm falhas, tá ligado? E você, Lloyd, não precisa de um exame Você tá mais do que qualificado De agora em diante, você é um formando da Academia Crono Meus parabéns Na época, ele não teve reação, tá ligado? E agora tá com um sorrisinho Ele diz algo ali que não é mostrado pra nós Porque o balão de diálogo tá meio borrado, né? E o Xamã acha isso maravilhoso, mano Mas o que será que ele disse, rapaziada? Será que isso foi uma forma de esconder os sentimentos dele? Será que o véio julgou que não havia falhas pra ele Porque ele já estava no ápice do talento dele? No caso, não havia mais o que ser feito para ficar mais forte Ou eu só tô viajando aqui na maionese mesmo, né? Comenta aqui pro Mano Farazinho saber o que você acha E voltando pro Mano Farazinho Ah, do nada alguém abre a porta, mano E a Judite toda acabada Toda cabeça baixa ali O Lloyd já ia perguntar que tipo de treino ela fez pra ficar assim Mas ela interrompe ele pedindo um duelo E é pra agora, tá ligado? E lá estão eles frente a frente O Lloyd estava sacando a espada Falando que tava ansioso pra ver como foi o treinamento dela Mas ela chama a atenção dele É claro que ele percebe que isso não é normal vindo dela, né? Normalmente ela já teria dado uns três socos na boca dele E estaria brava com ele Mas ela pede para que só dessa vez o Lloyd lute com ela de verdade E é claro que ele irá cumprir esse desejo No entanto, está aí um duelo que eu acho que a gente não verá, rapaziada Ao meu ponto de vista, agora o Lloyd foi apenas um degrau para o que veremos em breve, tá ligado? E já onde o Eren está no momento Ele começou a ver que há algo envolvendo o corpo dele A Huru na hora já pergunta se ele está falando da aura E sim, é isso mesmo Até o então ele só sentia, não via ela, né? E agora que todos os sentidos dele estão melhores Ele consegue até mesmo vê-la Mas tudo isso é interrompido quando o Mordomo diz que o próximo confronto do Eren já for marcado E só tem um probleminha, galera É que o oponente do Eren é... Irineu, você não sabe nem eu Segura o coração aí, rapaziada, que eu já falo quem é o oponente dele Porque agora mesmo o Eren está entrando no Coliseu contra essa pessoa E contra ele nós temos a Gladiadora que foi promovida para o nível Rainha ontem Sim, mano, a Judite é oponente do Eren Ela o desafiou Deu para ver nitidamente que o Lloyd não gostou muito disso, né? Essa será uma batalha entre dois colegas da geração de ouro da Academia Crono O Eren pergunta o que ela está pensando ao desafiar ele assim, né? E ela responde perguntando se não é óbvio O que ela quer é lutar contra ele agora E aí ela já sai gritando que hoje ela vai superá-lo e vai desafiar a ilha Então que comece a batalha Ela já sai voada de onde estava, mano, e o choque de espadas é inevitável, né? Mas ela achou que seria molezinha derrotar o nosso furineu O próprio Eren disse que não vai se segurar, então, se for assim Eita, filho, pau vai torar agora, rapaziada Supere-me se você puder, Judite Foi o que o Eren disse no último episódio, né, rapaziada? Porque é claro que ele também não irá recuar, né? Resumindo, hoje vai ser o famoso 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade, dale Bom, pelo menos assim a gente espera, né? Tomara que não saia um pra cada canto depois Ah, rapaziada, eu já vou esclarecer uma coisa aqui O Eren disse que derrotaria todos os oponentes dele com apenas um golpe até chegar ao nível rainha Então, como vocês viram, ele já chegou ao nível rainha Então a promessa dele já está cumprida, né? Tanto que nessa luta contra Judite agora, se ele vencer, ele irá ser promovido ao nível rei Deu pra entender mais ou menos? Que bom E voltando pro Manroa, depois do primeiro choque de espadas É claro que ambos foram para trás com impacto, né? Mas a Judite já corre pra cima pra encurtar a distância Ela dá uma espadada na guarda do Eren E começa a meter uma sequência de golpes muito louca ali Finalizando com um porradão No entanto, algo está estranho, ela deve ter pensado, né? E quando ela foi ver Mano do céu, o Eren já tá vindo passando o espadão lá de trás O Coliseu chegou a tremer com a força do impacto Ela até defendeu o golpe, tá ligado? Mas desse jeito aqui, rapaziada Eu já tô vendo que a luta não vai durar muito tempo não, né? Porque o Eren tá com sangue nos olhos, enfim E é claro que isso deixa a plateia de cabelo em pé, né? Menos o maninho aqui que não tem cabelo, né? Ah, vocês entenderam, é modo de falar O próprio Lloyd se ligou que a Judite está sendo completamente dominada na luta E de acordo com o Eren, agora é a vez dele de atacar Ele começa a dar umas balangadas na defesa dela, mano O que faz ela na hora pensar O que caraz de força monstruosa é essa, mano? O que o Eren andou fazendo durante todo esse tempo, tá ligado? Até a espada dela já tá quebrando E o duelo mal começou, mano Apenas se defender dos golpes dele já é algo que ela não consegue fazer por mais tempo, tá ligado? Isso são palavras dela mesmo, tá rapaziada? Não é eu falando não Isso é pra vocês verem o nível que tá o nosso menino balangador atualmente Como eu disse no capítulo passado A motivação do gado está além da consciência, mano Tendo uma OF em mente, ele pode superar qualquer coisa Ela mesma já entendeu que a lacuna entre eles é extremamente gigante, tá ligado? Chama na porrada a Eren Aí é nesses momentos que ela começa a se perguntar o que ela deve fazer, né? O que ela deve fazer pra derrotar o Eren? Olha, não indo pro lado do padre satânico lá, tá valendo, viu? Você pode fazer qualquer coisa E o que ela pensa por agora é simplesmente ir pra cima do Eren E atacar ele até que ele desmorone, diz ela, né? Mano, o Eren passou, sei lá, muito tempo naquela bolha treinando lá, tá ligado? Você acha que ele vai cansar com dois minutinhos de luta? Ele deve estar treinando o cardio pro dia que conquistar a cremosa já, filho Ela tenta dar uma espadada na altura da cabeça do Eren Mas ele já tinha se esquivado pra baixo E aí, vral Aqui nesse ponto a Judite pulou pra não receber o golpe do Eren ali E já estava vindo de cima pra baixo pra golpear ele Mas como vocês podem ver, a espada do Eren Eu já estava em movimento E parece que finalmente chegamos ao fim da linha A Judite já tava pra um lado O Eren tava pro outro E a espada dela tava lá em cima voando igual uma pipa, filho A Eren Perreira é o vencedor desse duelo Vocês podem até vir e me falar que o roteiro salvou o Eren Mas eu particularmente acho que o autor nem precisou usar isso aí dessa vez, tá? O molecão tava muito mais forte que a Judite, mano Ele simplesmente amassou ela, filho Ganhar usando o roteiro pra mim é quando tá pau a pau E o Proto atira o poder do butico, tá ligado? Do nada, assim Isso que eu chamo de roteiro O que não foi o caso aqui, né? É verdade E logo após o duelo, está na hora de dar uma entrevista Mano, o Robin Hood já pergunta logo se ele realmente não pretende parar E é claro que o objetivo do Eren não mudou e nem desapareceu Ele só irá parar quando o objetivo dele estiver cumprido Se alguém entrar no caminho dele, ele simplesmente irá derrotá-lo Eita filhão, esse Eren aqui tá meio desumerido ultimamente, hein? Deve ser coisa do Robin Hood dele ter essa postura assim agora nas entrevistas, né? E após a entrevista, a Ruru elogia ele Ele agradece, mas ele já vai logo perguntando aonde tá a Judite, mano E diz o Lloyd que ela sumiu depois da luta Provavelmente está com o coração partido e pede pra que deem um tempo pra ela, né? E é claro que o Eren não concorda com isso Mas também não é como se ele fosse deixar ela ganhar, pô É a wife, o mutante dele que tá em jogo aqui, mano E assim se passaram dois dias O Lloyd diz que é mais um dia que ela não virá, né? Ela deve estar abalada, já que ela perdeu pra quem ela achava que estava em pé de igualdade, tá ligado? Na real, ela não só perdeu, né? Ela foi esmagada, mano Ela foi esmerilhada na porrada E do nada o Lloyd se lembra de algo Ele lembra que antes do duelo ela estava meio dark ali Meio trevosa, né? E o Eren já tinha dito pra ele que sentimentos como inferioridade e ódio São os gatilhos para uma transformação demonóide E lembrar disso faz o Lloyd sair correndo igual um doido pra procurar ela, mano Ele olha em cada bequinho, olha até no coliseu Mas ela não está em lugar algum Até que ele se toca onde ela pode estar E esse lugar é o campo de treinamento da floresta Ele corre com todas as forças dele, mano Preocupado, pensando que isso não pode acontecer, né? Sem chance disso estar acontecendo, na verdade E como vocês já devem ter pensado Será que tem um dedinho de uma certa pessoa envolvida? Será que o tal Reverendo está nesse rolo todo, mano? O Reverendo é o mardito lá que a gente vai quebrar na paulada uma hora dessa, né? Você está lembrado E depois de tanto correr, ele finalmente chega ao campo de treino, mano E sim, a Judite estava lá, rapaziada Pelo menos isso, né? Ele se aproxima dela devagarinho e se impressiona com o que vê, mano Mas no entanto, nos é mostrado o Reverendo se lamentando enquanto degusta o seu vinho, né? E ele está se lamentando assim porque ele levou um pé na bunda da Judite, mano Com ela dizendo pra ele que tem coisas importantes pra fazer Então não pode ir com ele, tá ligado? Aí, ó Tomou uma olha na jabiraca E aquilo com que o Lloyd se impressionou ali, rapaziada É que aparentemente a nossa Juditezinha está quebrada, mano Ela soube no momento em que chocou as espadas com o Airen De que era impossível pra ela vencê-lo, tá ligado? Mas mesmo assim, ela continuou treinando duro pra superar ele Todas as vezes Todas as vezes que ela estava chegando perto Ele conseguia se afastar ainda mais E ele continua se afastando agora, tá ligado? Isso a faz se sentir completamente frustrada É, a Juditezinha finalmente quebrou, hein, rapaziada? Eu acho que ela precisava desabar assim, mano E eu acho que alguém se apaixonou nesse momento, hein? Ela fica ali se apoiando nele, desabando, né? E ele entendeu que a Judite nunca irá mudar, mano Pode vir padre satânico Pode vir o que quiser, mano E lembram daquele papo que ele teve com o diretor lá? Naquele dia ele pediu pra adiar a graduação dele Pois ele disse que deveria ir uma jornada E voltaria junto com a Judite pra academia E lembram também daquele papo que ele teve com o xamã lá Que borrou a conversa? Naquele dia ele disse que não tinha ambição igual aos outros Porque encontrou algo mais importante pra ele Do que a espada Eu acho que vocês já devem imaginar O que é esse algo mais importante, né? Resumindo, rapaziada Ele não se apaixonou naquele momento ali Onde eu disse pela Judite, tá ligado? Ele já estava apaixonado esse tempo todo, mano E ele disse que irá protegê-la Rapaz do céu Que capitulinho, hein, rapaziada? Como eu já previ lá no comecinho da obra O Lloyd provavelmente vai ficar com a Juditezinha, né? E o Jubileu Kawaii Fumotante Não tem muito pau no correio aqui, mano Uuuui, serve Calvoso de novo, hein O pai tá de volta, caralho Tinha ido comprar Singaro Já viram o pai que voltou da compra de Singaro? Não Ah, e hoje estamos de volta com o nosso Irineu Balangador E como sempre nós não podemos esquecer Benção, Cleitinho Deus abençoe Nós já voltamos hoje diretamente no Coliseu Onde o nosso Irineu Balangador dessa vez está na arquibancada Só observando as lutas, mano E como ele já havia supunhetado no nível rei O pau tá atorando com todo mundo usando aura, tá ligado? A essa altura do campeonato ninguém mais tá puro, né, mano? E os caras usam a aura de forma inteligente Tipo, nesse caso aqui pra pular Ou pra se esquivar Pra avançar no inimigo Mesmo esse cara de vermelho tendo mais aura do que o outro Ele acabou perdendo esse duelo aqui E o Irineu entende que isso se dá ao fato de que Quem usa a aura da melhor forma acaba vencendo É óbvio, né, cara? E já pensou o cara que usa a aura da forma mais ruim ganhar o PVP ali? O mundo seria dos fracassados, né? É verdade E quando ele tá saindo do Coliseu, mano Pensando na morte da cabrita, né? Ele acabou encontrando o Lloyd Que também havia vindo ver as lutas ali Eles até falam que as lutas estavam da hora Até que o Jubilão pergunta sobre a Judite O Lloyd só dá aquela olhadinha pra trás, tá ligado? E de acordo com ele, a Judite tá bem sim Já voltou pra pousada E com isso diz o Airen que logo, logo Ele dá uma passadinha lá E mete o pé embora, né? E do nada a Judite sai dali de trás Onde o Lloyd tava olhando antes, tá ligado? Ele já vai logo perguntando Por que que ela tá se escondendo do Irineu E diz ela que só tinha ido no banheiro Nós devemos confiar nisso aí, rapaziada? Eu acho que não, né? E agora ela meteu o pé falando que ia treinar E não sei o que É, pra eles voltarem a ficar amiguinho de novo Vai demorar um tempinho, viu? E três dias depois O Airen tava treinando Esse negócio de colocar a aura no ponto que deseja ali Mas isso não é assim tão facinho Como a gente pensa, né rapaziada? Até que do nada a Ruru chega Perguntando se ele vai ver o duelo E é claro que ele vai Ainda mais que o duelo de hoje É entre a Ilha Lindesey Nossa waifu mutantizada, né galera? E o Grayson Um veterano de Rank 4 do nível Rei Diz o Airen que vai focar na luta Pra poder aprender, né? E a waifu mutantizada Já começa a emanar uma aura Muito louca ali, mano Principalmente na espada Diz o Airen que é até parecido Com o corte vertical dele Até que do nada Ela olha pra frente E desfaz a aura da espada dela Os malucos na arquibancada Já começaram a teorizar Sobre os rumores De que ela iria lutar Sem aura na espada A partir de agora, mano Ela vai meter essa mesmo? Vai começar a espancar os caras Sem nem usar os poderzinhos? Aí ficou a pelona, né? E isso tudo deixa o Airen meio assustado, né mano? O próprio rival dela O Grayson ali já pergunta pra ela Se isso é arrogância Mas diz ela que não E ambos somem no ar Por conta da velocidade de movimento, mano No primeiro choque de espada deles O Airen já entendeu tudo Ela está sim usando a aura Mas apenas nos momentos Em que realmente precisa E apenas nas mãos E não na arma, tá ligado? E o meninão balagador Não para de se impressionar, mano Aqui dá pra ver bem a aura Nas mãos dela E não na espada, né? E quando ela faz o ataque no cara Dá pra ver Que ele usa a aura Apenas no ponto de impacto Do ataque dela Esse Grayson aqui não é fraquinho não, hein? Não é pouca bosta não O cara é muita bosta, tá ligado? Só que como vocês já devem imaginar A waifu bombada Não é campeã do Land of Proof A toa, né? O cara logo começa a sentir A pressão dos ataques dela, mano Ele começou a entender Que estava ficando pra trás Começou a entender Que ela era melhor em força Velocidade Energia E em comer o Kuri Quem está ouvindo É, por essa você não esperava, né? Diz o cara que se fosse um pouco mais novo Talvez ele pudesse ir contra ela Mas instantaneamente ele entende Que mesmo se ele fosse mais novo Ele não conseguiria, mano E aí é o famoso Valeu, falou, né rapaziada? A waifu bombada Partiu a espada do Grayson No meio, filho E assim Ilha Lindsay Defende seu lugar de campeã No Land of Proof Ó, parabéns E aí, Airen? Gostou do show? É claro E três dias depois O Airen pediu pro nosso Xamanzão Levá-lo até o Grayson lá Ele queria pedir um favorzinho Pro Grayson, né? E é claro que ele já tem uns contatos Então bora lá E chegando lá na casa do Grayson Tá porra, mano Isso aqui era pra ser uma casa? Deu pra perceber que não existe Pessoas pobres morando Ao redor do Coliseu, né? É verdade O nosso menino embalangador Trava na hora, mano E não é porque a casa é grande, não Tá? É porque ele tá sentindo Uma energia demoníaca E ela está vindo de dentro Da casinha do Grayson Claro que eles invadem a casa Rapidamente Perguntando o que tá rolando, né? Até que eles descobrem De onde está vindo A energia amaldiçoada E o próprio Grayson pergunta Quem está aí? Eu não me lembro De ter convidado ninguém Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Mano Namorosinho aqui mesmo Entre nós Vai ser aquele negócio, né? Nós vamos quebrar o Grayson Na paulada No soco Na boca E depois vamos pedir pra ele ensinar Nós a usar a aura, né? Bora então O xamã já tava em choque Falando que o Grayson Virou um demonóide Não sei o que, né? Mas o Irene Diz que ainda não Ainda não é um demonóide completo E quando o xamã vai olhar pro Irene, mano É que ele percebe Que a energia do Irene mudou Não é mais apenas aço bruto, tá ligado? É densa e refinada Ou seja O Irene está controlando Completamente a energia De Cleitinho Balangador Dá-lhe, caralho Mas é claro que o Grayson Não se abalaria só com isso, né? E pergunta de novo Por que ele veio ter a linha? E ele veio porque ouviu falar Que muita gente gosta de apostas E balangadas nessa cidade E já vai direto ao ponto Perguntando se o Grayson Quer trocar porrada com ele agora E propõe que quem perder Vai ter que realizar um desejo Do vencedor, tá ligado? Carai, tio Chamou pro pau do nada, tá ligado? Meteu essa O próprio Grayson Deu risada ali Falando que é interessante e tal E é claro que ele aceita isso Os cara tá tudo com poucas ideias, né? O maluco já saca a espada dele E fala que Se ele vencer É a vida do nosso balangador mirim Que ele vai querer, tá ligado? Carai, cuzão O Grayson ficou louco, hein? E aí ele já parte pra cima do Irene A toda velocidade Claro que o Irene defende A primeira investida, né? E a segunda também Mas o Grayson com sangue no zóio Dá uma fatiada ali, fi Ainda bem que o Irene desviou dessa, tá? No entanto Isso acabou deixando uma abertura ali E o cara já veio com tudo Pra não desperdiçá-la Inclusive ele meteu uma sequência Muito louca ali no Irene, mano Mas graças ao treinamento do Irene Com o Despa lá Ele previu tudo isso daí, né? Inclusive Está até vendo a aura Que o cara tá emanando, tá ligado? E ele mesmo está emanando Uma aura sinistra agora, né? E agora é a vez do Irene De quebrar o cara, mano O Grayson nem entende nada E pelo que dá pra ver O Xamã também não, né? Irineu Balangador Está soltando a franga, rapaziada Está indo pra cima do Grayson Está deixando o Grayson sem reação E está deixando a gente sonhar Dá-lhe Mesmo depois de pegar a energia Emprestada com os demônios lá O Grayson tá sendo amassado No X1 Ou pelo menos tava, né? Porque do nada ele para Falando que não pode aceitar isso E começa a ficar doidão De energia amaldiçoada, mano As drogas é a solução O Xamã na hora grita Pro Irene desviar disso, tá ligado? Mas ele fala pro Xamã Não se preocupar Que aqui sou eu, carai O pai não tem mais medo Joga no peito do pai Que o pai tanca aqui E ao mesmo tempo Do Grayson tá vindo de cima Com energia demoníaca O Irineu tá vindo de baixo Com energia que parece sagrada ali O Ireneu deu aquela olhada De boa e VRAAU Filhão Explodiu tudo ali E como todos podem ver Mesmo com energia demoníaca A espada do Grayson Foi partida ao meio Sim Grayson perdeu essa luta E voltou a ser humano, né? O Xamã após isso Já veio correndo Pra ver o que tá rolando E chegando bem perto Deu pra ver que o maluco Tá todo tremulo, tá ligado? E ele tá agradecendo ao Irene Falando que agora Ele pode morrer Como um humano normal E dá pra ver Que sua chama interior Tá bem fraquinha, tá ligado? Mas o Irene fala Que ele não vai morrer O Xamã ao ouvir isso aí Vindo do Irene Já se impressiona, né? E o Irene continua Dizendo que ele viu A luta de ontem E quer se tornar forte Assim como o Grayson Isso é pra ele ter ciência De o quão zica Foi aquela luta dele Contra a ilha lá, tá ligado? E o Xamã continua impressionado Porque dá pra ver A chama do Grayson Reacendendo agora, galera Isso, então É o poder do nosso menino Balangador? O poder do discurso sagrado? É mais um igual o Naruto Pregando a palavra Da amizade por aí Pastor Irineu Você não sabe nem eu Ah, e sobre a aposta deles De que o vencedor Teria um pedido O Irene quer Que ele continue Que ele continue Mostrando batalhas incríveis Para pessoas Pra poder continuar motivando elas Assim que nem fez com ele, né? Agora me treina Filho da mãe Bora Me ensina tudo que você tem aí 4 mais 4 5 Acertou No capítulo de hoje O Grayson tá agradecendo O Irene por ter feito Ele voltar ao normal, né? Que antes ele tava Meio raivoso Sai desse corpo Satana Já o Xamã pergunta logo Onde ele conseguiu aquela espada Já que foi ela Quem passou essa energia Demoníaca pro Grayson, né? E diz ele que não sabe, mano Quando ele chegou em casa A espada estava no centro do salão Ah, tá E aí você saiu pegando Assim do nada na espada Sim, foi isso mesmo Então se fosse merda Tu comia também, então? Comia? Quê? Diz o Grayson Que quando o corpo Estiver curado Ele vai até o tempo Sem confessar Pra limpar o mal restante Tá ligado? Vixe, filho Mal sabe ele Que é nesse tempo aí Que deve estar o mal lá Tá ligado? Aquele tal reverendo Que um dia Ela vai quebrar na pau Lado, né? Já falou sobre isso, né? Só que tipo, mano Quando o Xamã Olha pra ele Ele consegue ver Que não restou nenhum mal Dentro do Grayson Mas já que ele quer ir Até esse tal templo Deixa ele ir, né? Segue o roteiro E um tempo depois Na volta pra casa O Xamã começa a falar Que o que a Ignat Disse pra ele Está vindo à mente dele agora Casar, Charlotte, Victor E agora Grayson Muito provavelmente A paz deve ter sido quebrada E deve ter sido quebrada Há muito tempo, tá ligado? Mas e aí, Airen? Que poder foi aquele Que você usou mais cedo lá, meu querido? E diz o Airen não saber Só foi algo que aconteceu Quando ele quis derrotar A energia demoníaca, tá ligado? E muito provavelmente Esse poder poderá salvar A nossa waifu bombada O cover fica ali se perguntando Se esse garoto Com uma energia antitemoníaca E até uma chama Que dá vida, mano Se o mestre dele Ver o Airen agora Como ele reagiria, tá ligado? Muito provavelmente Impressionado, né, véi? É antiburro também Mas quem que é o mestre Desse maluco, mano? Já tô curioso, hein? E do nada já cortamos Pro Lloyd dando uma bronca Na Judite, pô? Não tá comendo direito, mano Até que do nada Ele fala que, ah lá Chegou alguém ali, ó A Judite já curiosa Pra saber quem, né? E é claro que é O menino balangador Mano, ela fica toda Envergonhada Querendo matar o Lloyd, tá ligado? E depois de algum tempo O Lloyd pergunta Se o treinamento dele Tá indo bem E diz ele que tá Meio estagnado Nos últimos dias Já que controlar a aura Não é tão fácil assim Na hora a Judite já mandou Para, para, para Tudo, tá ligado? Você nunca aprendeu aura Então O que você tava mostrando Até agora pra gente, mano? E diz ele Que só tava treinando Com base no que sentia, tá ligado? Ele não tinha conhecimento da aura Mano, os dois na hora Já ficam putaço Porque, mano O cara era mais forte que ele Sem mal saber usar aura direito, tá ligado? Não faz sentido E diz o Lloyd Que eles aprenderam isso na academia Usar aura E como o Airen usou na fase final Eles acharam que o Airen sabia usar também, tá ligado? Até que a Judite dá uma pensada ali E levanta falando que não tem escolha Então Ela vai ensinar a aplicação de aura Da Crono pro Airen, mano E ainda dá bronca nele Falando que é pra ele se concentrar, tá ligado? Mano, essa Judite não muda mesmo, né? E já no campo de treinamento Ela fala sobre os seis conceitos Que são Acumulação Fortalecimento Endurecimento Esclarecimento Focar E por último Manifestação O corte vertical que o Airen usa Ele sempre usa foco e manifestação Mas dá pra melhorar ali Fazendo o equilíbrio de todos os conceitos, tá ligado? E assim o Airen começou a treinar, rapaziada Um mês depois o meninão já tá como, filho? Focado em acumular aura E depois passando tudo para as mãos Para depois manifestar essa aura na espada Até funciona, tá ligado? A aura na espada ali Mas é meio que como se a espada estivesse absorvendo a aura dele Já vi que vai ter mais coisa pra gente saber sobre essa espada, né? Mas mesmo assim parece melhor do que antes Temos que concordar E nós também temos que testar isso aí fatiando alguém, né? E falando nisso, do nada chega o Robin Hood ali Falando que o combate foi decidido O seu oponente, Airen, é o antigo campeão da Land of Proof Ricardo Pinto E não, não foi eu que inventei o nome do cara não, mano O nome dele é Ricardo Pinto mesmo E o Airen não tá impressionado pelo cara se chamar Pinto, obviamente, né? E sim por ser o antigo campeão O Robin Hood até diz que ele não é mais o mesmo daquela época Já que agora ele herdou de seu pai, Harrison Pinto A primeira espada numerada do Vulcanos, mano O Airen iria perguntar sobre a espada Mas ele fala antes A espada numerada é aquela que pode aguentar uma espada de aura totalmente, tá ligado? Se o Airen ganhar desse cara aí Ele terá o direito de desafiar a campeã com certeza, tá ligado? A ilha, no caso, né? E o Robin Hood tava falando que não seria fácil E não sei o quê Enquanto isso ele viu o Airen sorrindo, mano O que fez ele até se arrepiar Não entendendo por que o cara tá sorrindo diante de um oponente tão forte, né? E o Airen fala que Esse é o oponente perfeito pra ele agora Então não precisa se preocupar não, Robin Hood Que eu vou ganhar essa merda aí, filho Não importa o que Esse é o espírito, Airen, dá-lhe Não que é brabo E aqui estamos nós no Coliseu para a batalha De um lado a supernova Airen Perreira Do outro lado o campeão retornado Ricardo Pinto E o cara já começa a falar que ouviu falar do Airen por aí, tá ligado? Ele é o centro das atenções Começa a falar que ele é popular Não sei o quê E fala que ele precisa treinar muito pra competir com ele ainda Mano, se liga na aura desse maluco, véi Mas, no entanto, por outro lado Só dá pra ver a aura nos pés do Airen, mano E ele vindo pra cima Falando que isso é algo que só dá pra saber Depois de cruzarem as espadas O Airen vem com tudo num ataque frontal muito veloz O que faz o cara ativar a espada de aura dele Mas aí, o Airen já tá atrás de você, meu querido Ele olha pra trás E o choque de espadas é inevitável, mano Tá sentindo a pressão aí, neném? Não é porque você tem uma espadinha numerada Que tu vai tancar o nosso Irineu Balangador, né? Inclusive, eu quero ver Quando o Airen tiver a espada numerada dele, tá ligado? Aqui o anão deve estar fazendo essas horas, né? Ah, e eu já quero ver o próximo capítulo logo, mano Já quero ver o Airen amassando o pinto ali Ah, cês entenderam, né? No capítulo passado, o Airen já rushou E dele, mano, o maluco da espada numerada, mano Que é pra ele abrir os olhos, né? Pra ficar esperto, filho Só que essa investida do Airen aí Meu amigo, foi a investida, tá ligado? O próprio cara ficou em choque com o tamanho poder, mano E tu acha que já acabou, Jéssica? O Airen usa a aura na perna dele de novo Que faz ele arrancar com tudo E faz também o cara trancar o butico, né? Num piscar de segundos, o Airen já tá na frente do cara, mano E o choque de espadas é inevitável O próprio cara diz que o Airen tem uma concentração sem falhas E finalmente ele fala que o Airen não é só papo, tá ligado? O cara teve a audácia de falar isso, mano Tomando uma surra dessas aí É cada uma que a gente vê, né? E a batalha de ambos seguiu É claro que o maluco também não é pouca merda Já que tá com uma espada numerada, né? Então ele é muita merda, tá ligado? Eu entendi a referência E a batalha, mano, tá tão insana Que a própria ilha, nossa wife mutante lá Foi lá assistir E claro que ela tá impressionada, né? Pois o Airen continua amassando o Pinto O... o Ricardo Pinto O antigo campeão Vocês entenderam, né, caralho? E foi só agora, depois de tanto lutar Que o cara entendeu, mano O Airen desde o começo só estava mirando na espada dele E, mano, se liga no tamanho do impacto gerado Pelo último ataque que o Airen deu Cê é louco, filho Explodiu tudo Até a plateia ali entendeu que o Airen quer vencer Quebrando a espada do inimigo, né? Só que aquela não é uma espada qualquer, tá ligado? É uma espada numerada, mano E o Rapunzel do cabelo vermelho Ao entender isso Diz que vai aceitar o desafio De um lado, Airen Tentando quebrar a espada Do outro lado, Rapunzel Tentando sobreviver as investidas que o Airen tá dando, né? O pau tá atorando como sempre, rapaziada Mas tem alguém aqui Que tá totalmente focado no combate, mano E esse alguém é o nosso menino balangador Dá pra ver que ele tá mirando certinho na espada, tá ligado? Maluco tá 100% no foco O cara lá falando que não vai perder e não sei o quê Mas e tu acha que o nosso Airen vai? Nunca, filho É só lapada violenta na espada numerada ali A própria plateia diz que o Pinto está sendo pressionado, tá ligado? Sacanagem E realmente, o bichinho tá só na defensiva, véi E na cabeça do Airen agora Ele só tá pensando em superar tudo o que vier pra ele Todos os obstáculos E mesmo que isso seja uma das lendárias espadas numeradas Nisso o Airen faz um ataque de baixo pra cima Porque o seu objetivo é ficar na frente de sua amiga Então espere por mim, Ilha Diz o Airen E dá um golpe em cheio na espada do Pinto E sim, rapaziada Já dá pra ver aquela lasquinha trincada na espada do maluco, tá ligado? Ninguém acredita no que tá vendo E o Airen ataca de novo E isso era pra ser impossível, tá ligado? Essas espadas são lendárias Nunca foram quebradas antes Até a ilha se impressiona pela rachadura na espada numerada, tá ligado? Até que o cara parou e travou Porque o que ele tá vendo ali Era o Airen carregando um golpe com aura, mano Aí nessas horas não tem botico que não pisque, né? E dá pra ver o negócio vindo lá de trás Trazivral Airen pra um lado, Pinto pro outro E a espada voando O que isso quer dizer? A grande e lendária espada número 1 Feita pelo lendário artesão Vulcanus Foi partida em pedacinhos, mano E o vencedor é Airen Perreira Caralho, maluco é pica, filho Temos que respeitar esse cara Os caras tão até tentando entender ainda o que aconteceu, mano Consecutivas milagres inacreditáveis é o nome disso E Airen Perreira está no centro de todos eles, mano Com isso, rapaziada A batalha do mês que vem está decidida É claro A batalha campeã de abril Ilha Lindsay contra Airen Perreira Que vença o melhor Rapaziada, que capítulozinho insano foi esse aqui, cara? Nós fomos do zero ao cem muito rápido aqui Dá a impressão que a obra está ruxada, tá ligado? Mas se está ruxada ou não, o negócio está bom, viu? Está sem aquele lenga-lenga O negócio é pau no pinto E agora é a vez da ilha, né? Já quero a luta na minha mesa pra amanhã, autor Bota aqui, quero ver No capítulo passado, rapaziada Como vocês devem lembrar O nosso menino Bangadour Espancou o pinto e ainda quebrou a lendária espada numerada, né? O moleque está sagaz, rapaz Nós temos que admitir Ninguém segura o homem E hoje aqui estamos nós de novo O maluco está emanando muita aura ali pra espada Mas como sempre, ela fica absorvendo toda essa aura O que leva a falha de novo Ele já está treinando essa técnica há dias Depois de amassar o pinto no torneio lá, tá ligado? E isso leva a Judite a perguntar pra ele Se ele acha que é tão fácil assim Que apenas em alguns meses vai dominar essa técnica De geral, ali fica encarando ele E a Judite lá falando que ele se ferrou dessa vez, mano E isso aqui que ela está fazendo É porque o Airen sempre está na frente deles, mano E o Lloyd, ao ver a Judite debochando do Airen ali Acha isso tudo muito fofo Será que ele já virou um gadão guerreiro? Até a nossa Ruruzinha percebeu isso aí, mano Gado demais! E já em outro dia, na mansão Lindsay A ilha está em sua sala de treinamento E a guarda-costas diz que ela já está há uma semana treinando sem parar Amanhã está só o bagaço, tá ligado? E eu creio que tudo isso Toda essa dedicação vinda dela aí É graças ao nosso Irineu Balangador, é claro, né? Que hoje está lá pensativo, mano Pensando se pode reverter a situação da nossa wife bombada Até que do nada ele escuta uma voz Dizendo pra ele não ficar ansioso E é claro que essa pessoa é a Judite, né? Ele já pergunta logo se isso foi tão óbvio assim E ela diz que sim, extremamente óbvio Até que a Judite para pra dar aquela respirada Pra começar a falar, né? E mano, agora vai vir tipo aqueles textão do ATS, tá ligado? Então segura as emoções aí, rapaziada Ela assume que nos últimos dias esteve chateada com o Aileen Já que ele está ficando mais forte em um ritmo inexplicável E já consegue controlar a aura melhor do que ela Desde o momento em que ela ensinou pra ele E de costas ela diz Você é realmente um cara e tanto, mano Um moleque dos infernos, véi Mas mesmo assim, eu não consigo te odiar, Aileen Ai, que lindo, cara E mano, eu agora tenho que realmente concordar com o Lloyd, hein? A Judite tá muito fofinha aqui, mano Ou não? Será que também estou virando um gado guerreiro e não tô sabendo? Ah, mas não deve ser só eu, né, rapaziada? Mas alguém aí tá achando a Judite fofinha? Comenta pro mano farofa saber E a conversa deles não parou por aqui não, mano A Judite diz que a ilha deve estar se sentindo do mesmo jeito que ela Em relação ao Aileen, tá ligado? E o Aileen só ouvindo tudo ali com um bagão de zóio arregalado, né? A Judite conclui que não sabe pelo que a ilha tá passando Mas desde que seja você, Aileen Tudo ficará bem Então, do nada, ela mete um tapão nas costas do Aileen, mano Que é pra ele acordar, né? Tá dormindo enquanto ela fala Você apenas tem que fazer o seu melhor, cara Se você fizer, você não precisará se preocupar com nada Dá-lhe Acabou o textão da Judite aqui Uma motivaçãozinha da wife, o ogro Pra dar aquela motivada, aquela revigorada, né, rapaziada? E com isso veio a noite O Aileen já na cama, prestes a mimir Apenas deseja que vá bem com a ilha e capota o corte Mas dessa vez, como podemos ver O murinho de pedra já tá ali Ou seja, estamos novamente frente a frente Com o nosso mestre Cleitinho Balangador E como sempre diz o Aileen Que as coisas parecem ter mudado um pouco de novo por aqui Aquela raiva intensa que ele sentia Parece ter se refinado um pouco Ficado mais leve Neste caso, ele parece mais calmo, rapaziada Até que do nada o Aileen se impressiona, mano Porque o Cleitinho veio bem na frente dele E está olhando pra ele Até que do nada ele parece tentar falar Veio mais, veio mais perto Tenho algo pra te falar Comi o cu de quem tá ouvindo Não, não, pô, é zoeira Ele não disse nada Inclusive o Nenil acorda assustadaço ali Pensando que definitivamente o Cleiton Rasta Tentou dizer algo pra ele, né? Mas o que ele estava tentando dizer? A gente descobre após os reclames do Plim Plim E já no outro dia, ensolarado Eu comi seu boteco de lá E a plateia vai ao delírio Porque finalmente de um lado Temos o grande balangador Mirin Airen Perreira De level rei Contra do outro lado Ilha Lindsay A campeã invicta do Land of Proof Mano, tá a Ruruzinha O Xamã O casal de Pombinho Todo mundo tá hypado aqui Porque finalmente veremos a grande batalha Entre o Waifu Bombada Versus Irineu Balangador Estão preparados? Então que comece a luta E já no começo a Ilha não está mais onde estava Mano, está literalmente na frente do Airen Ela dá um ataque na defesa dele E a bichinha tá com sangue nos olhos No próximo segundo já tá nas costas do Airen Só que ele vira e defende de novo A plateia tá até sem respirar direito Dizendo que mal pode vê-los Só que ela aplica aura nos pés E já tá a uns 5 metros de distância do golpe do Airen E de novo ela usa aura E já tá na frente do Balangador Mirin Essa mina tá de hack Eu tô vendo já Mas mano, parando pra olhar bem essa cena aqui É impressão minha ou a Airen tá dourão ali esperando ela? What the fuck? Olha a posição da arma dele, mano Não tem como isso aqui não Pode vir Ilha Mutante Que hoje tu recebe o teu carai A Balangada Suprema Mano, eu acho que foi pra isso Que ele sempre balangou né rapaziada Agora tá explicado E até os amigos do Airen estão surpresos ali Isso inclui a Ruru, tá? Olha a cara dela aqui fofinha, mano Mas voltando pra luta A Ilha está pressionando o Airen de novo Mas atrás da espada do nada Ele muda a expressão pra emo gótico trevoso Tipo o Sasuke lá, tá ligado? E agora é a nossa vez de brincar Ilhazinha O Airen dá ali uma bordoada Com a espada dele imbuído em aura, mano Que nem ela não entendeu como foi empurrada pra longe, tá ligado? E agora ele quem usou a Auron dos Pés Que dá-lhe mais uma fatiada na waifu bombada O próprio narrador diz que pela primeira vez na história Na carreira da Ilha Ela está sendo pressionada E já apresenta sinais de pânico também, né? A Ilha em Perreira Irá ele atualmente trazer a queda da campeã? Só que também não é bem assim, né rapaziada? A Ilha para do nada e começa a fazer algo lá atrás O Lani na hora entra em choque pensando Essa técnica? Não pode ser E sim, rapaziada Pode ser sim A Ilha soltou um Kamehameha no Airen Tô zoando, cara É aquela técnica da espada do céu dela Apresentada no comecinho lá da obra, tá ligado? E se liga no ponto de vista do Airen Vendo o bagulho vindo na direção dele Só que vocês acham que ele vai correr do pau? Nunca, filho Pedras no caminho Fumei todas Só dá pra ver esse redemoinho gigantesco aqui Que a princípio não nos deixa entendendo nada, né? Até o Lloyd fala que isso é impossível, mano O Airen acabou de usar a espada do céu também? Sim, rapaziada Agora deu pra entender Nessa hora aqui nós vimos o golpe vindo dos dois lados Porque o Airen é o Airen Hataki, né? O espadachim que copia E é claro que o resultado disso aqui foi a dispersão Um anulou o outro, mano E tudo isso deixou ele em choque Se perguntando como? Como é possível ele usar isso? Tá, de Rack? Tem um Sharingan miserável Até que ele pergunta pra ela Quanto tempo você vai levar, Ilha? Pra trazer para a batalha a sua espada de aura Caralho, ficha Amor pro pau, hein? Esse moleque tá audaz demais Eu já quero o próximo episódio pra ontem, véi Ah, sem comentários O Airen fala que se ela não usar a espada de aura dela Ela vai acabar quebrando a espada, tá ligado? Aí ela muda de surpresa pra raiva, mano E sim, rapaziada Ela bota a espada de aura dela pra fora E nós temos que admitir que mesmo ela não estando mais tão bombada Quanto antigamente Ela tem seu charme, né? E já na arquibancada o Reverendo tá lá só de olho, mano Esse aí não vai quebrar na paulada qualquer hora dessas E voltando pra batalha O Airen fica observando ela puxar a espada de aura de longe, né? E dá pra ver que tá até distorcendo o chão e o ar ao redor dela, mano Ou é somente o Deus do Rabisco voltando, né? Mas agora quem se impressiona é o Airen Já que num piscar de zóio Ela já tava ali na frente dele Tentando rasgar ele, mano Claro que ele desviou, né, rapaziada? Mas eu tô sentindo que o menino vai travar a coluna Desviando desse jeito aí, hein? E é Ilha lá Tentando assassinar o Ineu a todo custo, mano A Judite na hora até cogita que o Airen não pode vencê-la Mas a nossa grande ourozinha diz que não é bem assim O Airen pode fazer isso, mano Ele tá suando um pouquinho porque a luta tá meio pegada Tá assim Mas ele volta pra ofensiva com tudo, mano Volta ao modo Deus do Rabisco, mas volta, né? E, mano, o moleque tá dando gás, tá? Ele ameaça de cortar de lado Mas acaba cortando de cima O que faz ela dar aquela bugadinha de leves Mas conseguiu desviar de última hora Mas isso aí faz a plateia entender que mesmo a Ilha estando com a espada de aura O Airen ainda está em pé de igualdade com ela, mano E isso faz ela pensar que não pode se enrolar mais numa luta contra um especialistinha, tá ligado? Então agora ela vem pra acabar com isso, mano E já rola logo um choque de espadas O problema é que todas aquelas coisas sobre a família dela começam a vir à mente dela E fica tão evidente que ela quer acabar logo com isso Que até o Lloyd e a Judite perceberam, mano E no meio disso, a Ruruzinha faz uma observação De que a Ilha é sim superior ao Airen em skills, né? Em habilidades Mas o Airen treinou duro E não só isso, mano Graças a toda essa energia demoníaca da Ilha O nosso Airen está despertando, rapaziada Atualmente para a Ilha, o Airen é o seu pior inimigo O maluco tá gigante, filho Segura o pai Só que tudo isso aí deixa a Ilha putaça da Voida, né? O que faz ela intensificar a espada de aura dela E vir com sangue nos olhos pra cima O Airen defende esse golpe E o nome da sua companheira vem à mente Ilha Ela lá atacando ele com tudo E ele pensando no quanto sempre se sentiu E se sentirá grato pelo que ela fez por ele, tá ligado? Até que dá pra ver uma energia muito forte emanando a espada dele, mano E ele continua Que se não fosse ela quem estendeu a mão primeiro pra ele lá Ele jamais teria chegado tão longe, mano Ela faz um ataque e ele apenas a agradece Obrigado E tipo, aquele último golpe dela ali O Airen desviou, né? E por esse ângulo e pelo tanto de luz emitida Já dá pra imaginar o que que tá acontecendo, né, rapaziadita? Desta vez é a vez do Airen ajudar a nossa waifu mutante E se liga na espada do menino no meio de tanta poeira, mano Vocês lembram do fogo interior do Airen lá? Aquele que ele estava muitos capítulos tentando forjar algo, né? Finalmente ele conseguiu E que espadão, hein, Airen? Caramba E é claro que ele já vai logo mostrar o poder da espada dele pra sua waifu, né? Já por outro lado, a rapazela da plateia já tá quase ficando cega de tanta luz, rapaz Tá parecendo quase um eclipse solar isso As próximas lutas do Airen eu acho que vai ter que vir com aquelas máscaras de solda Pra poder assistir, tá ligado? A Judite mesmo, ela fica lá em choque Porque de certo, ela achava que não tinha mais como se surpreender com Airen, né? Mas é muito cedo pra contar a vitória, viu, minha querida? Do nada, o cara tira uma espada do botigo Isso aí sempre vai me impressionar, véi Já o Lloyd entendeu que essa é a espada de aura do Airen, mano E contar pra vocês, véi A luz no coliseu é tanta que eles não conseguem nem ver o que tá acontecendo, tá ligado? Até que finalmente a luz passa e todos estão chocados, mano Só a Ruruzinha ali que tá toda feliz aqui em cima, né? Porque sim, rapaziada A ilha teve sua espada de aura cortada ao meio O vencedor é Airen Perreira, do espadão brilhante Um novo campeão nasceu E é claro que isso deixou a ilha aos prantos, né? Ela já tava quase entrando numa deprê pensando no que ela deveria fazer Até que o Airen chama por seu nome E só de olhar pro cara já dá pra ver a energia demoníaca se afastando, tá ligado? Ele diz que isso é um pouco embaraçoso de se dizer depois de uma luta Mas eu gostaria que fizéssemos as pazes, ilha Ela fica lá sem entender nada Até que ela solta um sorrisão Mano, carai, véi Que felicidade, véi Como é bom quando tudo acaba bem, né? Tanto tempo correndo atrás dessa desgraçada E agora nós finalmente a alcançamos Além de que geral presenciou o nascimento de um novo campeão da Land of Proof Que no meio da comemoração da plateia Alguém esbarra nesse maluco aqui O que já leva ele a perguntar se o cara não vai se desculpar, mano E só dá pra ver a energia demoníaca sendo emanada O que já faz o cara perder o rumo da vida, né? Esse Marledito aqui é claro que é o reverendo Que a gente ainda vai quebrar na paulada um dia E mesmo ele entendeu que a ilha está mais pura agora, tá ligado? Mas um humano com energia antidemoníaca Quem diabos é você, molecão? O reverendo fala, né? E eu digo pra você, véi O Ayrin O Ayrin é o seu maior pesadelo, meu irmão Eu já te disse que um dia ela vai te cercar e te quebrar na paulada, né? Até aí tudo certo E eu admito que eu vou ficar pistolaço Se a ilha não seguir viagem junto com o Ayrin agora, hein? Eu quero um pouco de romance baitolinha na minha mesa pra ontem também, dale Porque não adianta o cara ter um espadão desse tamanho se não for usar, né? É verdade Temos com o nosso querido Neu Balangador E dessa vez o pai buscou diretamente na gringa, tá? Fui de bicicletinha lá buscar, mas eu fui, né? Inclusive, vamos pedir bênção pro brabo, né, rapaziada? Bênção, Cleitinho Deus abençoe Que as balangadas sejam eternas, meu consagrado Ah, e hoje já começamos com o Lloyd lendo um jornal maior do que ele aqui E visivelmente na capa já dá pra ver a espada do Ayrin e a Ruruzinha ali do lado E diz o Lloyd que tá escrito no jornal que a rapaziada queria refazer a luta Porque essa espada do Ayrin aí mudou de forma durante a luta, né? E isso não era pra ser permitido No entanto, parece que a ilha foi até eles e disse que aceita sua derrota Mesmo com a mudança da espada Resumindo, rapaziadinha Um novo campeão espadachim nasceu na terra da prova, na Land of Proof E adivinha só quem achou tudo isso muito absurdo e quer arrancar o couro do Ayrin na paulada A Judite, é claro, né? E como sempre, o Lloyd tentando botar as rédeas nela E quem tá achando isso tudo muito impressionante é o Xamã dessa vez Ele fica lá pensando que o Ayrin tá fazendo o que era pra ser impossível de fazer, tá ligado? Com sua tenacidade inabalável em direção ao seu objetivo Além da coragem que o maluco tem de encarar seus adversários de cabeça erguida, né? Ou seja, ele está totalmente diferente de quando o Xamã o conheceu lá, tá ligado? O nosso Irineu cresceu muito, rapaziada No entanto, por que é que sempre que o Xamã olha pra ele, ele sente esse sentimento amargo vindo dele? Bom, aqui vai um palpite do Farozuro de novo, né? Provavelmente é porque ele está sentindo o Cleitinho dentro do Ayrin, tá ligado? E o cara quer exterminar todos os demônios do mundo, tá com uma raiva muito louca, tá ligado? Tá puto lá dentro do Ayrin, né? Um monstro enjolado E eu creio que seja isso, né? Se não for isso, é só o Ayrin calhado mesmo sem uma morena ainda, né? Aí tá depressivo E depois desses pensamentos, o Lloyd pergunta o que foi aquilo com a espada dele E é claro que o Ayrin não faz ideia de como chegou naquilo, né? Mas ele testou mais cedo e a forma ainda se manteve O que leva à dúvida de isso poderia ter algo a ver com o sonho dele? E é claro que, com certeza sim, né? Tá aí algo que o Ayrin também tem que perguntar E o Judit, sem entender nada ali, pergunta... Perguntar pra quem, cara? E agora a Ruruzinha fala que o Ayrin está indo perguntar para o homem em seus sonhos, não é mesmo, Ayrin? E sim, é isso mesmo, galera Ele pensa que agora já seja possível se comunicar com o nosso grande Cleitinho Balangadouro Brabo Aí paga pra ver, né? E uma semana depois, na mansão da família Lindsay, alguém bate na porta E a pessoa manda entrar E eu tenho que dizer, mano, que isso daqui foi de 0 a 100 muito rápido, tá ligado? Quem bateu na porta, mano, foi o Ayrin Todo envergonhadinho, trazendo flores para sua waifu mutante O menino tá pique Neymar ultimamente, hein, véi? Tá atacante, rapaziada Ela na hora se impressiona porque essas flores são Adonis, tá ligado? Diz o Ayrin que não sabia se ela gostaria, mas é um presente dele E ela fala que amou Eita, filho, mais um pontinho pro Ayrin nessa daí, hein? E meio que ele veio até ali hoje pra dizer que ele tá partindo Ele ainda só não decidiu um destino, mas vai meter o pé em alguns dias E você, Ilha? O que você vai fazer a partir de agora? Vai cortar e injetar bomba no braço pra virar nossa waifu bombada de novo? No entanto, ela só dá aquela pensada Ela está totalmente em dúvida E para ser honesta, ela diz não saber E ela viu o quão longe foi e se perdeu depois que a partida deles acabou, né? Além de que o objetivo que ela estava correndo atrás era muito alto pra ela Então depois que o caminho que ela percorreu fielmente Toda a sua vida desapareceu Ela simplesmente não sabe de mais nada, mano Ela não sabe pra onde ir e pergunta pro Ayrin O que ela deveria fazer agora? E o Ayrin com muita convicção, mano, fala que ela deveria vir com ele Caralho, tio Ela fica lá sem entender, né? Como assim? E ele diz que estão no mesmo barco Ele continua perdido com o que tem que fazer e pra onde precisa ir Mas tem apenas uma razão pela qual ele continua se movendo fortemente E é por causa das pessoas que acreditaram nele E ele diz que é o mesmo caso para ela, tá ligado? Ele só conseguiu ir tão longe assim porque ela acreditou nele E agora eu estou acreditando em você, Ilha Diz o Ayrin ali, tá ligado? Mano, o menino fala isso pegando na mão dela já, tá ligado? A mina corou na hora, né? Ele diz pra ela não se preocupar que ela ficará bem Apenas venha comigo, diz ele E por indessa que parível Ela diz que tudo bem, então Ela vai ir com ele Dá-lhe, caralho Mais 10 pontos com Ayrin depois disso daí, né? No entanto, nem tudo são flores, né? Nem tudo são adonis ali Teve alguém que foi totalmente contra isso, mano E esse alguém é o Lloyd, velho Até a Judith se impressionou ali no fundo, ó E ele continua falando que quem ela pensa que é Até agora estava por aí sozinha E do nada apenas quer se juntar a eles O Ayrin na hora ali já tenta amenizar Dizendo que eles são todos da Crono E são amigos e não sei o quê Até que o Lloyd pergunta pra Ilha Se ao menos ela considera ele e a Judith como seus camaradas Porque o que dá pra ver É apenas o Ayrin Quem você considera como seu amigo, não é mesmo, Ilha? Mano, a Judith já estava começando a espancar ele, tá ligado? Até que ele diz que Eles deveriam ao menos se conhecer primeiro Se aproximar mais antes dela entrar pro bando, tá ligado? Nossa, velho Eu dei uma gelada, tá? Eu achei que ele ia ser cuzão ali, mano Sei lá O Xamã e a Ruruzinha já viram que tá tudo sob controle, né? E diz o Lloyd que somente trocando o segredo Eles podem realmente ficar mais próximos E ele ainda diz que vai começar contando, tá? E do nada o clima fica tenso, mano E ele diz que o fato é Que a Judith acreditou em Natal até os seus 14 anos Caralho, do nada ele meteu essa E ainda não é nem o segredo dele, tá? Contando da Judith, tá ligado? Houve um tempo na academia em que ela não xingava E nem batia em ninguém por meses, tá? É, ele que tá contando isso aqui Agora se é verdade eu desacredito um pouco Porque essa mulher é louca, né? Inclusive ele diz que ela agia gentilmente com todo mundo Depois de um tempo o Lloyd diz ter percebido Que tudo aquilo era apenas para ganhar um presente do Papai Noel Nem ferrando, tá ligado? E ela ali atrás, ficando putaça com ele já, hein? O Lloyd até ia falar pra eles começarem a contar o segredo deles ali e tal Mas tomou um porradão da Judith, mano E tudo isso, é claro, deu uma animada na ilha, né? Isso foi meio que pra ela se enturmar já com a turma, tá ligado? No entanto, a Judith com o cadáver do Lloyd na mão Já de tanto ter espancado ele, né? Começa a perguntar o que que eles estão esperando Pra começar a contar os deles O Eren até pergunta Nós também vamos ter que contar? E é claro que sim, né? Depois de ouvir sobre o Papai Noel dela Ela tá com sangue nos olhos agora E mano, o Lloyd já deu pra ver Que é daqueles que gosta de apanhar pelo que eu tô vendo, né? Eu acho que tem um nome pra isso É masoquista Sado masoquista, não sei o certo ali Taxista, alguma coisa assim, não sei mais E com isso, rapaziada, a noite chegou E aqui estamos nós nos sonhos do nosso menino balangador Ele já chega logo pedindo pro Cleitinho Contar pra ele quem ele é agora, né? E por que você, ó grande mestre Cheio, paro, pica das galáxias Continua aparecendo em meus sonhos O que você tentou me dizer antes? E com isso eu tenho que dizer que duas coisas aconteceram Uma é o Cleitinho sacando sua espada, né? E a outra é a espada de Eren aparecendo O que significa que a gente vai ter que conversar Na base da balangada, né, rapaziada? Voltamos aos velhos tempos Muito bem, então Vamos pro quebra-pau, rapaziada Cleitinho em um piscar de segundos Já estava na frente do Eren Com seu shape insano e sua espada brilhando E é claro que o choque de espadas foi impressionante, né? Só nisso aí o Eren já começou a suar, tá ligado? E o Cleitinho lá com sangue nos olha Quando ele dá mais uma balangada E essa aí pegou em cheio na defesa do Eren, hein? Mesmo assim ele foi arremessado alguns passos para trás É claro que ele já sabia disso, mano Já sabia que Cleitinho balangador é realmente um monstro, tá ligado? E ele sabe muito bem o quão duro o Cleitinho trabalhou Para ter essa força monstruosa, né? Pô, desde o primeiro capítulo o cara já está treinando, tá ligado? Balangando infinitamente lá No entanto, para se tornar forte igual o Cleitinho A Eren também trabalhou extremamente duro, mano E se liga no golpe carregado que o Eren vai sortar aqui, filho Até o Cleitinho se impressionou com isso, mano Uma espada brilhou muito ali E também deu para ver rachaduras, tá ligado? Até que novamente nos mostra Cleitinho balangador Impressionadíssimo Porque o menino balangador, Aileen Perreira Literalmente quebrou a espada do Cleitinho, mano Por isso aí eu jamais esperei ver, tá? Eu tenho que admitir, mano Irineu está com sangue no sol ultimamente, filho O cara não pode ver uma espada na frente dele Que já quer quebrar tudo Ficou louco agora E dessa vez é ele quem se impressiona Porque Cleitinho balangador diz a ele Que estará a partir de agora Torcendo por você, Aileen Irineu, você não sabe nem eu Rapaz, esse episódio foi carregado, hein? Muitas coisas boas acontecendo de vários os lados Cleitinho finalmente falou com Aileen E eu continuo acreditando que Cleitinho é o Aileen Só que de uma outra realidade Eu não sei, algo assim, tá ligado? Teorizem, rapaziada Comentem aí o que vocês acham Para a gente teorizar sobre isso Ah, e agora a nossa magnífica waifu bombada Também entrou para o time, dale Esse episódio foi bravo, mano Já quero o próximo logo, filha No capítulo passado E Neu ouviu do próprio mestre Cleitinho Que ele estará torcendo Pelo nosso balangador Mirim No entanto, depois disso O maluco começou a sumir do nada, mano Tipo o poder do Obito lá, tá ligado? Chupada dimensional O Aileen até tentou falar para ele esperar Mas aí já era tarde, né rapaziada? E essa foi a pauta da conversa Na mesa no outro dia Eles até perguntaram O que ele disse depois disso Mas como fumaça O maluco sumiu do nada, né? Será que é assim que os pais Vão comprar Singar, mano? E o xamã ali só ouvindo o Aileen dizer Que talvez ele nunca mais apareça de novo Nos sonhos deles Até que do nada ele pergunta Se é um problema para o pessoal Que o próximo destino dele Seja Drukali Mas os caras nem fazem ideia De onde fica isso Drukali, né? E Drukali é uma cidade orc Que fica nordeste E também é a cidade natal Do nosso orczão, mano Além de que seu professor Vive nessa cidade também O professor dele é nada mais Nada menos Que o orc xamã mais forte Daquela tribo lá O sábio Grugar Esse aí deve ser o brabo em pessoa, né? E conclui o xamã De que esse cara Deve saber sobre o homem duvidoso Dos sonhos do Aileen, tá ligado? O que já desperta o interesse Na hora, no maluco, né? Claro que Judite e Lloyd concordam E de boas Ainda mais que as pessoas mais fortes Que ela pode treinar Vai estar com ela No dia todo, né? Aí a miserável já tocou na hora A nossa wife bombada Também gostou da ideia E diz a Ruruzinha Que ficou até animada Já que nunca esteve Em uma vila orc antes Pô, aí nem eu tive, né? Agora fiquei com vontade De conhecer também Caminhão chão Por favor Pode vir me buscar E no dia seguinte Eles já estavam partindo, mano Claro que a wife mutante Pediu pra sua protetora Avisar e mandar lembranças A seus pais, né? Inclusive diz a wife bombada ali Que ia lá se despedir Do padre também Mas a protetora ali Diz que ele saiu da cidade Há alguns dias Pra resolver alguma coisa urgente Ih, rapaziada O miserável tá tramando Alguma coisa, hein? Tô vendo que a gente Vai trombar com ele lá Em Ducalho também, né? Então depois da wife bombada Se despedir da sua protetora E da Ruruzinha Se despedir da cidade inteira, né, mano? O que deixou os caras sem entender nada Parece que a vaga do campeão Da terra da Land of Proof Está aberta, hein? E é claro que os malucos Já vai se quebrar na porrada Por ela, né? E agora durante a viagem deles Eles tiveram que parar Pra fazer um rango, mano E do nada O Lloyd vem até o cover Dizendo que depois Vai assumir a carruagem, tá ligado? Vai dirigir no caso, né? O que levou o xamãzão ali A se assustar, mano Os malucos se oferecendo Pra ajudar Com certeza Tem algo errado nisso daí, né? E diz ele que o xamã Sempre dá duro por eles Agora eles querem retribuir, tá ligado? Até a Judite entra na onda Falando que vai cuidar do almoço hoje E é claro que um tempo depois Ela já tá toda envergonhadinha ali, né, mano? Quando o Aire incrédulo Pergunta se eles realmente Têm que comer isso, tá ligado? Tá só o carvão da fogueira E pra salvar o dia A UF Mutante diz que tá tudo bem Já que ela fez uma sopa Opa, sopa pra nós E alguns segundos depois Os caras tá tudo guspindo Perguntando se é veneno aquilo ali, mano Aí ela entrou pro time da Judite De má cozinheira, né? E o engraçado é ver a Ruruzinha Com o prato cheio lá no fundo, mano Tomara que ela não coma isso, né? E tudo isso levou o Cuvar A falar pra elas Deixarem que ele vai cuidar do rango Como sempre, né? Depois disso tivemos a UF Mutante Ensinando a UF Ogro Um pouco da esgrima dela Tivemos o Lloyd Numa colina com a Ruruzinha dormindo E deu pra ver que ele fez Uma espécie de colar Com as florzinhas ali, tá ligado? O que imediatamente Eu já imaginei que ele ia fazer isso aí Pra dar pra UF Ogro dele, né? Mas ele fez mesmo Foi pra botar na cabeça da Ruruzinha Que inclusive ficou muito fofinha, mano Até que finalmente a noite chegou E vemos Cuvar Alimentando as chamas da fogueira Mas a expressão dele Parece meio triste, né rapaziada? Tanto que quando o Irineu Chama por ele Ele chega a tomar um susto, mano O Iron já vai logo perguntando Se ele tá preocupado com alguma coisa Porque não é normal ele tá assim É, filho Eles já estão no estado Há tanto tempo Que o Iron já percebe Essas coisas aí, tá ligado? E diz o Xamã Que está preocupado Em voltar pra sua cidade natal E isso pode parecer covarde Da parte dele Mas ele admite Que não tem coragem De ir lá sozinho, mano E isso já faz o Iron E começar a pensar Que faz sentido Já que o Cuvar Andava sozinho pelo continente, né? Deve ter rolado algum B.O. Lá na vila dele E ele deve ter saído Com os rabos entre as pernas, né? Ele mesmo disse Que queria voltar com todos pra lá Como suporte dele E de ser patético Mas vim chorar Me engano Na frente do nosso pastor E o Irineu Não vai rolar, né, meu querido? Imediatamente o Irineu Puxa a bíblia E diz que o Cuvar Não é patético E que inclusive Foi ele quem teve a coragem De sugerir E ir pra Akali primeiro, né? Então o mérito É totalmente seu De querer mudar o Cuvar O Xamanzão já dá aquela tremida na base E agradece o Irine, é claro Eu digo que não tem como, né, rapaziada? Não tem como ficar triste Perto do Irine e do Narito É impossível, mano Os caras já vêm com a bíblia na mão Pra te converter e te motivar, tá ligado? E já no outro dia Adivinha Quem quebrou a roda da carruagem? Claro que foi a pedra, né, caralho? Mas quem tava pilotando a carruagem Era o Lloyd Então a Judite já queria arrancar A cabeça dele fora, né? Até que o Cuvar avistou algo, mano Ele viu alguns comerciantes vindo E já foi logo pedir ajuda pra eles Rapidamente ele voltou Apresentando os caras Dizendo que eles vão ajudá-los A ir até a tribo Orc lá Esse daqui é o Frederico E esse aqui é o Queijão Claro que o Irine se apresentou também Depois o Brett Lloyd Depois a Judite E o Aifu Oglo E a nossa Aifu Mutante E por último E não menos importante A Ruruzinha, é claro, né? E depois da apresentação O Frederico ficou lá pensando Se já não ouviu esses nomes antes Mas como não se lembrou Sentimos viagem, né? No meio do caminho já deu pra ver Que a ilha está meio abatida ali, mano E é claro que a Ruruzinha já veio logo Perguntando que cara de coessa aí, minha querida Diz ela que tá meio que Sem saber o que fazer, né? Pô, se ela fala isso aí Perto do meu avô, mano Ele já ia mandar ela carpir um lote Tá ligado? Diz ela até que se sente mais leve, mano Mas não sabe se está melhor, né? E do nada a Ruruzinha Fala que ela tem muita coisa na cabeça Em tempos assim É melhor só deixar fluir E manda ele acopiar O que ela vai fazer agora, mano E mano, as duas ficam ali Mó brisadas, velho A Ruruzinha mesmo tá em outra dimensão Só falando brisa ali, né? Mó paz, tá ligado? A Judite ao ver isso Caiu na gargalhada, né, mano? Mas todo esse clima aqui Foi quebrado quando o Frederico Deu mó gritão falando que lembrou O queijão aqui quase se empurrou nas carras, né? E o Frederico diz que lembrou tudo, mano Lembrou que eles são a geração de ouro Claro que o queijão não acreditou nele, né? Dizendo que eles só devem ter os mesmos nomes Inclusive ele pergunta pro molecão Se aquelas pessoas incríveis Estariam no fundo da carroça deles Tudo com cara de noiado É, aí o cara tem um ponto forte, né? Mas sim E mano, o que a Ruruzinha anda usando Pra tá ensinando a rapaziada a brisa assim, tá ligado? Eu tô muito doido, tô muito doido E seguindo viagem A gente, aqui nós leitores Vemos algo errado na cena Algo saindo pra esquerda aqui O carroceiro Frederico Começou a gritar pra todos acordarem E quando o xamã foi perguntar o que aconteceu O Frederico diz que tem bandidos à frente E não são apenas bandidos comuns É um grupo de orcs bandidos Inclusive ele ouviu falar Que esse orc das tatuagens aqui Que supostamente é o líder deles Diz ele que esse cara Quer matar todo mundo que passa por ele Ele não tem negociação, tá ligado? Esse cara não quer papo Ele só quer matar os outros Inclusive rapidamente esse orc Manda todo mundo correr pra cima da rapaziada E matar todo mundo, velho Realmente ele é um assassino, tá ligado? E quando vamos ver, mano O Frederico já tem um dos orcs Bem em cima dele No entanto, esse orc aí foi fatiado Igual pão Quando a gente vai passar manteiga, tá ligado? Nosso irineu botou a espada pra fora E tá na área, rapaziada Claro que a Judite O Lloyd E a ilha também, né? Num piscar de segundo Eles decapitam E fatiam vários orcs ali A ilha mesmo passou e fatiou Três deles tão rápido Que só então O Frederico começou a entender, mano Porque, tipo Orcs são mais fortes do que humanos, né? Então não restam dúvidas De que são eles mesmos Eles realmente são Da geração de ouro Da Academia Crona Pô Temos que admitir Que eles estão bem menos mole Vamos dizer assim, né? Antigamente o Eyre Tinha a maior remorso De matar alguém, mano Agora fatiou o primeiro orc ali Que nem sentiu a espada passar, né? E será que o Culver Tá se importando De eles estarem fatiando Seu povo assim, mano? Eu acho que não, né? Os caras são tudo bandidos Pesco com a pata da cabeça, tá ligado? A não ser que do nada Ele mande um Por que vocês estão fatiando Meu primo aí? Tá ligado? Olha aí que é da família dele No capítulo passado De Reformation of the Dead Bitnobo Há orcs bandidos à frente Matem todos eles Eles são Da geração de ouro Oi, serve Sarrana Falou, sou fofo De novo E vou É o músico O nosso irineu balangador Inclusive, vamos pedir benção Pro grande mestre, né, rapaziada? Benção, Cleitinho Deus abençoe No capítulo de hoje Ainda tem orc vindo pra cima, mano E eu vou falar pra vocês Que o Eyren Tá passando o rodo em geral, viu? Ele até avista Mais um grupo de orcs vindo E é claro que ele vai pra cima Com tudo, mano Em apenas um rodado de espada Ele fatiou Pelo menos uns quatro orcs ali E é claro que todo esse ketchup O fez começar a dar uma cogitada, né? O Lloyd na hora já pergunta Se tá tudo jóia ali com a Eyren E aí ele cai na real, né, rapaziada? Não tem ponto de correr É pau no gato a todo instante É matar ou ser morto O líder dos orcs bandidos Até elogia o grupo, mano E diz que vai levar a sério A partir de agora Ele dá um pequeno estralinho Na cabeça do amigo dele Quebrou, velho E eu acho que ele deve ser Quiropraxista, hein? Essa azora coluna do orc Já deve estar no lugar, né? Inclusive, arruma a postura aí, rapaziada Senão eu vou ter que chamar O orc e quiropraxista Pra ajudar vocês, né? Ah, e o orc fez isso Pra ficar mais forte, obviamente, né? O negócio é igual usar bomba, fim Num instantinho ele já tá boladão Em ponto pra subir Nos palcos de fisiculturismo, tá ligado? Resultado tá dando, né? O Coover na hora Se ligou que isso é magia de sangue, mano Ele até disse que achou Que isso tava proibido, né? Olha, proibido até deve estar, tá ligado? Mas os caras são bandido, né Coover? Você acha que os caras ligam pra regras? Se ligasse não estaria roubando, né, caralho? O miserável é um miserável Ah, e depois disso O bichão começou a vir pra cima Igual doido, mano Mas do nada a gente vê um martelão Vir rodando na direção deles E passando bem do ladinho Rapaz, se pega no olho, hein? Não nasce mais cabelo E adivinha só quem levou Essa martelada do Thor aí, rapaziada? O orc anabolizado, é óbvio, né? O Aileen imediatamente vira Pra ver de onde veio o martelo E o cara já não está mais lá Ele já está bem na frente do orc anabolizado E aí pelos olhinhos ali do orc anabolizado A gente consegue entender o que aconteceu, né? É o famoso Tchau, obrigado, orczinho Já vai, Boltz? Esse aí foi um dos vilão Que teve menos tempo de tela Que eu já vi aqui nessa obra, hein? E nem foi solado pelo protagonista ainda Foi por outro cara Mas tá bom, né? Depois que a fumaça baixou ali A gente vê um machadão erguido E o orc Thor gritando Pra rapaziada vir, né? E, mano Começa a sair orc da montanha Pagarai, enfim Tudo de armadura Equipado até os dentes, tá ligado? E rapidamente eles começam A conter os orcs bandidos Que não tem chance alguma contra eles O Lloyd, boquiaberto Já vai logo perguntando Quem são esses orcs? E diz o Kuvar Que são orcs guerreiros de Drukali São os guardas da cidade, tá ligado? E aquele ali É um antigo chefe do clã Drukali E um especialista Um dos dez mais fortes do continente O orc lendário Karakun E além de tudo isso, rapaziada Pai de Kuvar Mano Por essa eu não esperava, tá ligado? Agora eu admito Que eu fui pego de carçarriada, tá ligado? Eita, carma Que isso aí pegou meio estranho também, né? Lá no comecinho da obra Eu lembro do velho professor da Crono Falar desse Karakun aí Mas ele ser pai de Kuvar Aí por essa eu não esperava, tá? Nunca na minha vida, filho Ele chama o Kuvar E o Kuvar fala que Já faz um tempinho, né pai? Eu que fui comprar Singaro dessa vez E a segunda coisa Que o velho Karakun fala É que vá embora, filho da mãe Essa é a última chance Que eu te dou como seu pai Eita, rapaziada Tô começando a ficar curiosão Pra saber que merda Que o Kuvar andou fazendo Pro cara tá puto assim, né? E o velho já vem aumentando o tom Mandando o Kuvar ir embora e nunca mais aparecer de novo na vila Mas ele diz que não pode E que tem que falar com o tal de Tarakã também Mas é claro que o Arkzão nega qualquer coisa que ele queira, mano Então o Airen já vai se metendo no meio Falando pra ele ouvir seu filho E o cara com sua pergunta Hum, tá, tá, mas quem é tu, meu querido? Eu sou o protagonista, né, cara? Irineu Balangador Mas o Arkzão já corta as asinhas do Airen Dizendo que isso é algo a ver com o clã E com a linha de sangue deles Não é algo que um estranho possa interferir assim Mas o Airen tá brabão hoje, filho E enfrenta o homem falando que ele não é um estranho Já que é amigo de Kuvar O que leva o Karakun ali a perguntar Se então ele está preparado Pra carregar o peso junto de seu amigo Eita Calma lá também, né, amigão? Não é bem assim não, filho Era só pegadinha, Leck Bom, eu acho que o antigo Airen diria isso, né? Ia meter o pé Mas o novo Airen diz que com certeza está preparado Se é pelo Kuvar, ele fará qualquer coisa E aí depois disso, vocês já conhecem a história, né, rapaziada? O Karakun só fala pra ele provar suas palavras, então E, mano, se liga nesse martelão ficando verde, véi Que coisa linda Só não é muito bonito quando tá vindo É 200 por hora na direção da sua cabeça, né? Aí não é muito legal, não Mas o Airen meio que defende ali o martelão O fazendo ir pra cima Depois da defesa, né? E ao mesmo tempo o Ork já tava vindo de novo, mano E dessa vez o machadão dele que ficou verde O Airen, ao invés de defender Dessa vez esquiva dos golpes do cara Até que a gente vê o Ork fazendo algo com a mão E o martelão que tava voando Começa a vir na direção do Airen muito rápido, mano Ele ia levar isso aí em cheio, com certeza, tá ligado? Só que ele desviou atacando ao mesmo tempo E agora eu realmente começo a achar que esse maluco aqui é o Thor, hein? O cara tá fazendo o martelo var por aí, cara Ele diz lá que o Airen não é nada mal E que o Airen está conseguindo defender seus ataques Se cobrindo de aura, tá ligado? A Airen está usando apropriadamente a energia de ouro pra isso Olha aí, filho Esses Ork tem um conhecimento que a gente não tem, viu? Não sabia que seria energia de ouro Eu achava que era um RGB amarelo Só isso Nós temos que aprender mais com eles, viu? Mas já que o Airen não é nada mal Quanto tempo o Airen aguenta isso? E ele fala isso dando uma sareivada de golpe, filho Até que a espada do Airen sai voando, mano O Ork já fala pro Airen desistir Que esse é o fim, né? E o menino, mesmo sem espada, tá lá Posturado, firme e forte Fino, senhoras E quando o Orkzão veio pra fatiar ele, mano O Airen já veio com sua espada de baixo pra cima com tudo Dessa vez foi o Ork que teve que desviar, tá ligado? O que fez o maluco começar a pensar se Airen é um mago Nada disso, filho Ele só aprendeu a habilidade de tirar a espada do botico mesmo Nada demais Mas diz o Ork que reconhece a força de Airen De que não será fácil ganhar se ele não usar toda a força Mas isso acaba aqui, molecão Ele começa a exalar uma aura muito zica, mano E dá um último aviso para que eles saiam fora Porque se eles não saírem, ele se certificará de que Airen nunca mais segura uma espada de novo Aí não, né, meu querido? Aí você pegou pesado A gente nunca mais vai balangar, carai, tá louco? E foi nessa hora que a Ruruzinha chegou mandando parar Ela chega brilhando muito no meio deles falando que não pode mais se segurar, mano Ela até diz que não vai ignorar se ele tocar de novo no Airen E, mano, a Ruruzinha começa a brilhar muito Até que do nada a gente vê um chifre, vê uma asa E nem o Airen acredita no que tá vendo A Ruruzinha se transformou em uma Loli, rapaziada Carai, fio, hoje tá cheio de pot twist, hein Foi primeiro o famoso Eu sou o seu pai O Orc Thor aqui, né O Darth Vader dos Manhuás E agora a Ruruzinha é Loli E é o que dá pra ver com chifres e asas Ela é um dragão, não é não? Ou eu tô ficando doidão? Então no capítulo de hoje ela já tá lá encarando o Orczão brabo, filho A Judite e o Lloyd nem acreditam no que tão vendo, né Inclusive eu E parece que nem a Ruruzinha sabia que podia se transformar nisso daí, tá ligado? Mas desde que seja fofo tá tudo bem por ela, diz ela ali, né Já por outro lado, o Karakun já deu uma breve tremida na base, filho Ao perceber que a Ruruzinha é uma mística E do nada ela já começa a invocar um cajado muito louco ali Falando que vai cuidar do Orc pro Airen, tá ligado? E simplesmente do além, ela invoca uma magia muito grande ali, mano Parece um sol saindo do bastão dela, filho É o Scanner, essa praga agora E essa magia passou bem em cima do Karakun Nem ele não entendeu nada ali, mano Já que a magia era pra acertar ele, né E só dá pra ver a Ruruzinha falando que errou a magia Nossa, véi O bagulho tá vindo a 200 por hora bem na direção de adivinha quem Daquela montoeira de Orc figurante que veio com o Karakun lá, tá ligado? Ainda bem que os malucos correu igual doido, véi E deu pra ver que a magia acertou bem do lado dos caras, véi E se liga no tamanho da cratera que ficou no chão Rapaz, essa galera se salvou por pouco, hein Quase que caiu um meteoro na cabeça deles Eu atualmente tô tipo a Judite e o Lloyd aqui, mano Pasmo, sem entender direito a situação A própria Ruruzinha diz que não pode ficar usando isso Porque é forte demais, tá ligado? Mas, mano, que caralhos foi isso aqui, véi? Isso foi de 0 a 100 muito rápido, tá ligado? O Irineu tava prestes a levar um pau daí Vral, transformou em dragão E Vral, magia gigantesca nos caras E essa magia aqui, mano Já tá num nível que eu acho que a gente, bem dizer Não presenciou ainda na obra, né? Ou eu tô enganado? Imagina se essa pestinha aqui for mais forte do que isso ainda Ou até se ela treinar e se tornar mais forte ainda, tá ligado? Simplesmente agora ganhamos uma aliada das fortes, hein, rapaziada? Dá-lhe Mas no final nem foi a Ruruzinha quem conseguiu parar a luta ali O Cuvar foi até eles e pediu para que parassem com isso E ele já vem logo falando pro pai dele Que não sabe se a escolha que ele fez na época era certa ou errada Mas toda vez que ele ouve que Drukali está segura Ele pensa que foi bom ter partido na época, tá ligado? No entanto, só de ele pensar que poderia haver um método melhor de resolver isso Ele já perdeu muitas noites de sono E foi então que ele percebeu Drukali, o lugar onde seu pai, seu irmão mais novo E toda a sua tribo estão Ele realmente sente muita falta disso E foi então que ele anunciou Xamã de Drukali, Cuvar, não Esse filho infiel aqui Em 17 anos está fazendo cumprimentos a você, meu pai O xamã-chefe, calejado com o tempo O observa com atenção Até que vira de costas falando que eles devem ir até o castelo para conversar Então nosso xamã-zão favorito cai em lágrimas, rapaziada Ai, ai Eu já estou vendo que esse passado do Cuvar aqui vai ser difícil de tancar, hein? Mas agora show pra lá, tristeza Sai daqui, vamos voltar com a música de felicidade nesse caralho aqui O Irineu já cata a Ruruzinha no ar e pergunta o que foi isso que aconteceu E ela diz que treinou porque queria proteger o Airen, tá ligado? Caralho, do nada meteu essa O maluco já admirado pergunta o que foi aquela forma dela de agora Se também aquilo ali é a forma original dela Mas ela já toda sonolenta diz que não faz ideia Apenas se transformou E aí capotou o Corsa, né rapaziada? Deve estar cansada por ter gasto tanta energia na transformação Ou alguma coisa do tipo E do nada chega a nossa waifu bombada Falando que eles também devem dormir Já que amanhã eles tem que acordar cedo pra poder ir lá pra Drukali, né? E mano, como é bom ter a waifu no time, né, véi? Veio ali como quem não quer nada com sorrisinho Já levantou a moral da tropa inteira, afim E no meio de tanta fumaça, é claro que ainda tem fogo E tudo isso deixa o nosso menino balangador pensativo, mano Só que do nada o Lloyd tira ele de seus pensamentos Perguntando se ele tem arrependimentos E ele ia falar que não Só que aí o Lloyd já interrompe falando que Coisas piores que essa irão vir, mano No futuro E ele será mais assertivo agora Enquanto estiver vivo e puder segurar uma espada Ele não poderá hesitar Mesmo que eles tenham sangue em suas mãos Eles devem carregar esse peso Esse é o dever deles E o nosso menino balangador concorda com sua linha de raciocínio, mano Agora cá entre nós Qualquer um pode falar o que for do Lloyd Mas pra mim, esse personagem se tornou simplesmente fodástico, véi O cara realmente veio do lixo ao luxo nessa obra aqui Da água pro vinho Nós temos que respeitar o cara, hein É verdade E alguns dias depois Nós vemos Irineu Ilha e até a Ruruzinha impressionados Impressionados com a linda cidade dos orques Conhecida como Drucalli Eu realmente não esperava que isso fosse ser assim, tá ligado? Bonito! E já dentro do castelo dos orques A gente ouve algo como O Cuvar tá tendo que se separar Para fazer uma inspeção de entrada E ele diz pro pessoal não se preocupar Que ele voltará logo Claro que a Judite fica lá mal preocupada com isso, né? Mas o Lloyd diz que faz parte dos procedimentos Já que ele é o príncipe herdeiro dessa cidade Ele tem que se responsabilizar E depois deles aguardarem por um tempo Chega uma... Uma orca ali? Orca, tá certo isso? Seria uma orca... Seria uma orque fêmea no caso, né? Porque orca, orca mesmo é a sua mãe Brincadeira, pô É pegadinha, cara E a orca ali avisa pra eles Que o senhor Tarakã está esperando por eles E eu não sei se vocês se lembram Mas Tarakã é o irmão mais novo de Cuvar E atualmente o futuro chefe da tribo Ou atual, também não sei mais Nem eu não lembro, tá vendo? Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos É pra gente ficar preocupado E o Lloyd pra botar making na Judite Já vem logo dizendo que há rumores De que entre os orcas mais hoodies Ele é o mais agressivo Então é pra ficarem atentos ali Até que finalmente eles chegam na sala Onde está Tarakã E ele já se apresenta Chamando-se de Tarakã E dizendo que é um prazer conhecê-los E o maluco dá mó sorrisão ali, mano Agradecendo eles por terem trazido o seu irmão até ele Mas isso aí tá totalmente errado Com os rumores de que falam sobre o cara, tá ligado? Olha a cara da Judite de que foi tapeada, mano O Irineu na hora já pergunta sobre a inspeção de Cuvar E o Tarakã fala pra ele não se preocupar Já que ele passou com segurança por ela Agora ele só está passando pelo resto Dos procedimentos administrativos E agora é o Tarakã quem pergunta O quanto eles sabem sobre a situação toda Já o Ayrin diz que eles não sabem os detalhes E pergunta se ele pode explicar pra eles Mas o pobre Orc mal sabe por onde começar Já que há tantas coisas, né? E então ele começa dizendo que o chefe e seu pai na época Teve duas esposas Eita que o bicho era o Orc transante, né rapaziada? Sua esposa oficial e mãe de Tarakã Não pôde engravidar por um longo tempo Então durante aquela época Sua segunda esposa deu à luz a Cuvar E naturalmente o irmão de Tarakã Chamado Cuvar Se tornou o herdeiro Entretanto no ano em que Cuvar Completou 10 anos de vida Mais um pequenino bebê Orc nasceu E seu nome era Tarakã E foi aí que o caos começou em Drukali Metade dos poderes de Orcs apoiavam Cuvar Que era oficialmente o príncipe herdeiro Apesar de ser filho de uma concubina, né? Enquanto a outra metade apoiava o filho e herdeiro Da primeira esposa oficial do chefe Apesar da relação pacífica entre ambos os irmãos A tensão entre os dois lados era extrema Então no final de tudo Cuvar foi embora da vila para acabar com isso E somente agora 17 anos depois ele retornou E ele retornou em um estado não muito agradável para Drukali Ele retornou em um estado em que ambos os lados estão relutantes Atualmente bem agora ele está indo até o chefe para conversarem Ele, o herdeiro de Drukali Finalmente voltou para casa Mas agora show pra lá a tristeza Assim continua contando o Tarakã De que Cuvar disse para ele Que não irá mais fugir Quando as coisas ficarem difíceis, tá ligado? E o Orc até conta que Cuvar disse Que graças a todos eles Durante esse tempo que passou com eles ali Ele acabou se tornando mais determinado Então graças a todos eles O seu irmão conseguiu ter coragem E ele agradece todos de novo, mano Caralho, o cara realmente é humildão, né? Então no fim ele disse que gostaria de presenteá-los por isso A Ruruzinha obviamente não recusa nem injeção na testa Se for de graça, né rapaziada? Então partiu ver o que ele tem E não muito tempo depois Todos estão boquiabertos, mano Com o tanto de tesouros que eles possuem E além de tudo Tarakã disse que eles podem pegar o que o coração deles desejar Ih filho O coração da Ruruzinha deseja dinheiro Ela vai te falir desse jeito aí E eu acho que o Airen com certeza Não vai pegar uma espada daí, né rapaziada? Além dele já ter a dele O anão tá fazendo mais uma braba pra ele lá ainda Então provavelmente será uma armadura ou algo assim Bom, isso a gente vai descobrir no próximo episódio, né rapaziada? Então deixa o like brabo aí pra fortalecer o mano farofo Que a gente se vê na próxima Beijo no mamilo esquerdo e Se você tem esses esquecimentos aos setenta, setenta e cinco, oitenta anos É pra gente ficar preocupado Ui, serve formigoso de novo e adivinha só Esse capítulo já é diretamente do States and Knights of the Gringa, rapaziada Então sim, fortamos com o nosso irineu balangadorzito, rapaziada Inclusive vamos pedir benção pro grande mestre, né? Benção, Cleitinho Deus te abençoe, meu filho No capítulo passado dessa obra, o irmão de Cúvar, mais conhecido como Tarakã Levou eles até uma sala de tesouros Pra eles escolherem o que eles queriam lá pra eles, né? Será que se o Luffy chegasse aqui, acharia que essa é a sala do One Piece, rapaziada? Não E já no capitolinho de hoje, estamos diretamente dentro dessa sala com a Ruruzinha Encantada com o tanto de coisa, né filho? Se ela pudesse, ela catava tudo e levava tudo Inclusive o Tarakã diz que o Cúvar recomendou armas para todo mundo ali, filho E pergunta se eles gostariam de ver É claro, carai Mostra logo aí, filho E os primeiros itens a ser mostrado são as chamadas espadas Ying Yang Uma dessas espadas tem energia gelada, como as sombras Já a outra tem energia quente, como o sol Além do nome Ying Yang, elas também são conhecidas como azul e vermelho Olha, até o nome combinou com a cor do cabelo deles, tá ligado? E quando eles desembanharam as espadas, elas realmente ficaram azul e vermelho, mano Nem o próprio Tarakum não sabia desse daí, tá ligado? Agora faz sentido o Cúvar ter recomendado essas espadas aí, né? Ah, e agora eles estão até combinandinho o nome das espadas, né rapaziada? Nomezinho, corzinha, tudo bonitinho, rapazi Tá muito me parecendo um casalzinho isso aqui, filho Eu não digo nada, mas super apoio, dale O Roy até pergunta se não tem problema eles aceitarem essas espadas preciosas aí Mas diz Tarakum que foi a espada que escolheu eles Então não tem problema, né? E mano, o legal é ver a felicidade da Judite, véi Ela tá ficando toda fofinha ultimamente, hein? Nós temos que admitir, véi Mas ainda tem três pessoas que não escolheram nada Na verdade, a Ruruzinha já tá com uns trambucos ali, né? Mas tá dizendo que não sabe bem o que escolher ainda Até que do nada, tanto a Ruruzinha quanto o William Nelson Veem algo interessante, mano E o que eles viram, rapaziada, foi um colar O próprio Airen não sabe o porquê, mas isso chamou a atenção dele Até a Ruruzinha diz que sentiu algo bom vindo desse colar aí Então Tarakum nos diz que esse item pertenceu a um incrível invocador Mas como é um item antigo, ele não recomendaria isso Mas é claro que ele permite que o Airen leve, se é isso que ele quer, né? E o Airen agradece por isso E agora cortamos para a Judite perguntando pra ele O que que ela escolheu? O que deixa a nossa waifu bombada toda sem jeito, mano Até que ela mostra que escolheu uma adaga A Judite só fala que isso é inesperado Achava que ela escolheria algo mais legal E isso aí deixa a waifu toda pensativa, mano Barra tristinha ali, tá ligado? Ela realmente não sabe que espada combina com ela Ou o que ela gosta Mas calma, filho Só cola a coprota que as coisas vão começar a se encaixar pra ti Confia no pai e vai E já no dia seguinte O nosso arquezão favorito retorna para o grupo, mano A Ruruzinha já pergunta o porquê que ele sofreu sozinho todo esse tempo, né? Deveria ter dito algo E é por isso que eu gosto da Ruruzinha, velho Já chega logo falando na lata, filho Então dá um bom dia pra ela Ela primeiro fala tudo o que pensa e depois vai te dar um bom dia, tá ligado? Bom dia, Pedrinho Vai, calma, mano E só com isso aí, mano O cover agora já sabe que Tarakan já contou tudo pra eles, né? E mudando de assunto O cover diz que tem uma notícia ruim pra dar pra eles ali A notícia de que seu professor faleceu já faz um ano Ou seja, a Irene não saberá o que significam os sonhos dele No entanto, o cover diz pra ele não se abalar Já que seu professor deixou uma carta pra ele O cara, mano O tal professor já sabia que o cover traria esses caras até aqui, tá ligado? E deixou uma carta O maluco nós temos que admitir que é brabo, tá? É o bruxão mesmo, doido Agora eles só precisam decifrar o enigma dessa tal carta E terão a resposta da qual seu professor preparou para eles E já no campo de treinamento de Drucal e o pau tá torando, filho Dá até pra ver que tem dois caras ali na bancada analisando eles Falando que eles devem ser pessoas que o cover trouxe, tá ligado? Inclusive, eles até já sabem que a Ilha é da família Lindsay E o Brett é da família Lloyd Que são pessoas muito renomadas Já o Irene não é lá de uma família muito renomada, né? Mas continua sendo um nobre Até que do nada o cara fala todo sério, mano Que tem uma pessoa pobre no meio deles Vixe, esse aí eu já vi que tem nojo de pobre, hein? Primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro E eu vomitei por causa do cheiro Os caras ficam lá de longe zombando, falando que não faz ideia de como que ela tá com eles, tá ligado? E ela ali bem de boas tentando não esgoelar ninguém, né? O Lloyd na hora já fala pra ela deixar isso baixo Pra, tipo, esquece isso aí, filha Só vai arrumar problema pro cover, tá ligado? Mas e tu acha que ela já não tá se controlando, filho? Em outras circunstâncias, esses malucos já estavam tudo deitados cinco palmas abaixo da terra E uma semana depois, eles continuaram vindo ali pra treinar, claro, né? E como sempre, os malucos estavam lá falando que Pra uma humana pobre, ela até que é boa, tá ligado? Pra uma simples plebeia, ela é muito boa E eles estavam falando isso em orcaneis, mano Orcaneis As línguas do orc lá, cara Até que do nada, ela para e dá aquela erfada, tá ligado? Até eu já me cansei disso Imagina ela, filho Na mesma hora, ela já chama os cara E manda eles pararem de falar merda pelas costas, véi Se querem falar algo, por que que não descem até aqui? Ih, filhão Chamou pro pau, hein? Os caras ficam tudo lá sem entender nada, né? Até que do nada, ela começa a falar em orcaneis lá Que eles são idiotas, imbecis e até retardados E só agora, os caras entenderam que ela tava entendendo tudo que eles estavam falando, mano E é claro que ela aprendeu a xingar assim com o Cuver, né, rapaziada? E sim, ela já dá o maior rage master ali Falando que se tiverem algo pra falar contra ela Que vem agora Ela lutará com qualquer um, filho Até que do nada, alguém começa a vir ali falando que não deixará isso assim E esse cara, meio pequeno aqui, né, rapaziada? É o Gunt, o vice-comandante do batalhão dos orcs O Lloyd na hora já se lembra que o Cuver tinha avisado pra eles terem cuidado com esse cara Mas a Judite, emputecida desse jeito Quem tem que ter cuidado é ele, né? O cara fala que ela acabou de insultar toda a raça orc E não deixará isso assim e nananã Até que ela interrompe ele falando pra ele parar de frescura O maluco até fica meio sem entender ali E ela diz que antes de ele dizer essas coisas Ele deveria cuidar melhor de seus subordinados Tipo, esses malucos não chegaram a pensar que Com suas palavras e comportamento Eles mesmos estavam deixando a desejar com a raça orc? Eles mesmos estavam ferrando o próprio bando E aí ela já fica a putaça falando que o Gunt Deveria assumir a responsabilidade por seus subordinados Vamos lutar um contra o outro agora E ver quem é o verdadeiro guerreiro Caralhos Chamou pra trocação franca sem massagem, hein? Mas teve que admitir que essa figurante aqui Ela tem mais peito do que muitos protagonistas por aí, viu? É verdade Já o cara diz que é arrogante da parte dela E fará com que ela se arrependa Já ela diz que ele parece confiante E que está ansiosa pra isso Eita filha, uma mulher não recua de jeito nenhum, hein? Até que do nada um cara interrompe ele Falando que o Sr. Gruger apareceu no templo O cara na hora já pergunta Como assim, mano? O Sr. Gruger voltou à vida? Mas o cara diz que não sabe muito bem como explicar isso aí, não E já nesse tal templo O Culver chegou a cair no chão Assustado ali Seu grande mestre professor Gruger Apareceu para ele Como uma forma espiritual Seu botico no meu par E é claro que aquela rapaziada chata ali Já chega perguntando O que que tá rolando Inclusive o maluco até tira Suas próprias conclusões Falando que o Culver ressuscitou O tal Gruger, né? Mas instantaneamente O falecido Orc já manda ele se acalmar, mano Ele diz pro Gantt não se preocupar Que ele só voltou até aqui Pra falar com seu discípulo Que não vê há muito tempo, tá ligado? E também para agradecer Os nobres que vieram com ele Então depois que ele terminar O que veio fazer aqui Ele vai embora E já manda logo na lata, mano Tipo um soco na boca, tá ligado? Então aqueles que eu não convidei Por favor Mete o pé daqui, carai Ih, toma distraído E depois dele já terem partido O Orc agradece a todos Por trazerem seu discípulo Já que ele achou que nunca mais O veria de novo, né? Mas tem algo aqui Sim, você, rapaz balangador Serei franco com você agora Eu posso interpretar seu sonho O homem no qual você esteve curioso sobre Seu antigo eu É você De muito tempo atrás Tá, tá Foi impressionante e tal Mas isso aí a gente já sabia, né, carai? Só falta o velho falar agora Que metade de quatro é dois, né? Eu mesmo já tinha dito isso aí Porque tava muito na cara, tá ligado? Tinha feito umas thumb Colocando ambos lado a lado ali E comentado algo sobre isso aí Nos vídeos passados A gente teorizou bastante, né? Mas sim Tem algo que a gente quer saber O porquê que ele tá fazendo isso, tá ligado? Essa é a dúvida que matou O camundongo siberiano do Nordeste Mas vai matar nós? Não vai, né, carai? Porque assim que lançar capitulinho novo No States of Knights da gringa Eu trago pra nós Dale! Voltamos com o nosso Irineuso Balanguedes Que agora foi confirmado Que é o Cleitinho Balangador, né? Resumindo, a gente tem dois mitos agora? Ou fomos enganados esse tempo todo? Bom, eu acho que o Cleitinho É o Cleitinho Já que ele é de outra dimensão E o Irineu é o Irineu, né, carai? Então ainda temos que pedir benção Para o grande mestre, né, rapaziada? Benção, Cleitinho Deus abençoe Dale! E nós já abrimos o capítulo de hoje Com o... Ele é o Irineu Balangador de outra vida? E sim, rapaziada Dá pra ver que rolou um paradoxo Da Balangada Suprema aqui, né? O velho sábio Gruger Diz que não pode mostrar A vida passada dele agora Ele precisará se preparar Para isso primeiro Então, enquanto o Irineu espera Ele preparou um presente E pra ele dar esse presente Ele precisa falar com o Tarakã O que faz ele pedir pro Kuvar E buscar o seu irmãozinho Eu já me pergunto na hora, mano Que tipo de presente é esse? Que ele precisa falar com o Tarakã, tá ligado? Mas daqui do nada Cortamos para a cena Onde ele já conversou Com o velho sábio Gruger E o presente no qual Gruger os dará É a técnica de aura Que é passada de geração em geração Entre apenas os guerreiros De mais alto nível de Drukali Ela é conhecida como A Técnica Divina Dos Cinco Elementos Carai, fi Foi bom ter vindo pra Drukali Nós vai sair daqui Tunado desse lugar No entanto Veio um orc Lá da casa do carai Estraga o rolê, tá ligado? Esse orc chamado Halipa Tem um cargo Fodão no meio da tribo É literalmente O cargo mais alto do lugar Tirando o chefe da tribo É claro, né? E ele veio ali Pra dizer que se opõe Porque o Tarakã Não deveria tomar Uma decisão dessa Sozinho assim Já que estão falando Da lendária técnica Divina dos Cinco Elementos, mano O cara até fala Que os maiores guerreiros Da tribo Drukali Gastaram centenas de anos Sacrificando suas vidas Apenas para criar A essência Dessa técnica espiritual Tá ligado? Então como ele pode dar isso A esses humanos Que acabou de conhecer? Olha, nós temos que admitir Que o miserável Tem um ponto forte No argumento aqui, viu? Até que o Tarakã Literalmente fala Eu não estou só dando Para eles Você deveria saber Ih, rapaz Lá ele, ó Aí, aí Esse Tarakã, mano Isso não é ideia não, boy Fica falando que vai dar Para os outros assim, rapaz Só que do nada Ele mete o maior argumento Da história, fi Ele refuta o maluco Falando que os heróis De outro tempo Compartilharam seu conhecimento Com outras tribos E com isso Eles criaram uma versão melhor E assim a tribo deles Conseguiu aproveitar Uma era de prosperidade Resumindo tudo Que ele falou aqui Ele só estaria retribuindo O favor que foi feito A eles, mano Então refuta Esse refutamento agora, teu Quero ver Até que do nada O Selby tinha entrado Na conversa deles, mano E eu digo Selby Porque vocês lembram Que o Gant Tem nojo de pobre, né, rapaziada Tá, é brincadeira, cara Primeira vez que tentei Carregar um pobre Por dentro do meu carro E eu vomitei Por causa do cheiro O maluco já chega falando Que os heróis provaram Que eram grandes guerreiros Mas eles não Ele até diz que entende Que os dois mestres de esgrima Estejam recebendo a técnica E até mesmo o descendente Do antigo herói Da família Lloyd Esteja qualificado para isso Olha, tá aí Algo que a gente não sabia, hein Depois nós vamos ter que teorizar Sobre o passado do Lloyd aí, viu Mas o Selby Termina dizendo Que a espadachim Do cabelo vermelho Não é qualificada Nem ela se provou Muito menos a sua família Tá ligado Ela até mesmo Insultou a tribo inteira Dele sem hesitar Claro que Ouvir isso Já começa a deixar ela Pistola como sempre, né Até que o namorado Digo O Lloyd Interfere falando Para o cara ser honesto Falando para ele admitir Que insultaram o Judite primeiro E quem interfere dessa vez É o tiro Lipa O Halipa Algo assim, mano Sei lá Falando que independente Da situação Ela não se provou Ser uma guerreira qualificada Então ele solicita Uma reunião agora E o Tarakã não vê outra escolha A não ser aceitar isso daí No entanto O Tarakã soltando uma aura Muito cabulosa Fala que é bom eles saberem De que não irá Negligenciar O que foi dito antes E manda o Ganty Colocar seus guerreiros De honra a postos E dizer a verdade Na reunião O maluco chegou a suar Frio, filho Finalmente vimos o Tarakã Pistola, hein Passou um arzinho De B10 Para mim agora, tá ligado? Finalmente mostrou Que é líder De Drukali, mano E enquanto estávamos Esperando a reunião terminar A Judite começa a falar Que é tudo sua culpa Que deveria ter se segurado mais E tal Inclusive ela se desculpa Falando que causou problema Para todos Mas como já aconteceu Ela vai ter que se responsabilizar Pelo ocorrido, né O Airen na hora ali Já pergunta se Ela realmente é a Judite Se a verdadeira Foi sequestrada Ou algo assim, né Porque não é normal A Judite estar se desculpando E é claro que já ia rolar O famoso quebra-pau Entre eles ali Mas a rapaziada Finalmente terminou a reunião E veio dar o veredito, mano Tarakã fala que ouviu tudo de Ganty E como representante Da tribo dele Ele se desculpa, mano E de acordo com a reunião Uma decisão foi tomada Infelizmente as qualificações De Judite Não foram reconhecidas No entanto Se não for um problema Para ela Ela pode ser reconhecida Se passar pelo costume Da tribo chamada Julgamento dos guerreiros E é claro que ele pergunta Se ela quer tentar E na mesma hora Sem hesitar Ela diz que sim, mano Os meninos bangadores ali Até se assustaram na hora Tá ligado? Mas ela diz Para eles não se preocuparem Já que foi o sábio Gruger Quem propôs esse presente Para eles Provavelmente esse é um julgamento Que ela consiga superar Certo? Não sei não, hein Berg? E já no dia seguinte Na arena de Drucari Lloyd está impressionado Com o que vê Ele se impressiona primeiramente Com a Judite Amarrando o cabelo Provavelmente, né? Maluca é tarado, né? Essa mulher É o Paulo Musgo Carroberto Se eu quero que você Pegue no espaço E ande pelada No meu espaço E segundamente Porque o teste exige Que a pessoa lute Apenas com seu corpo E é preciso ganhar Dos três maiores guerreiros Da tribo Um atrás do outro, mano Caralho, filho Isso aqui não tá Meio insano Pra uma espadachim, não? Primeiro que espadachim Só usa espada Brigar com o corpo Já é estranho, né? E segundo Que é orc Contra o humano, caralho Tem uma força Meio descomunal Entre eles aqui No entanto, eu lembrei Que a gente tem duas cartas Na manga, né, rapaziada? Primeiro que se os caras É um orc A nossa wife É uma ogra, né? A mulher é pior Que um orc ainda E é claro que a gente Tem a ruruzinha Do nosso lado Torcendo pela Judite Com toda a sua força ali, véi Que fofurinha ver isso, véi O primeiro julgamento Da Judite vai ser Contra o Selvite Digo, contra o Gunt, mano Logo, quem a gente Mais queria ver A Judite amassando A porrada, né, rapaziada? Isso é um presente Do autor pra gente, será? Obrigado, autor Você é um amigo mesmo, cara Eu sempre quis ver isso E diferente de mim Os orcs estão todos Gritando a favor de Gunt E o maluco brabão Das ideias Diz que irá mostrar a ela O que é um guerreiro De verdade, tá ligado? Mas se liga no naipe Da nossa wife O ogro com cabelo amarrado, rapaziada Tá bonita pra carai, véi E como sempre Ela continua afiada, né? Dizendo que quer ver O quão bom ele realmente é E quando é dada A largada do combate A gente só vê algo Sendo amassado A toda velocidade Do mundo, mano Isso aí foi simplesmente A Judite Dando um socão No queixo Do maluco, filho Toma Que desgraça Misericórdia Caminhão chão Finalmente o senhor Veio me buscar Foi você Que me atropelou, né? Caralho, filho Que pancada, rapaziada Até o Tirulipa Que não levou o soco ali Ficou sem entender nada Tá ligado? E se liga na cara De felicidade Do nosso Lloyd, véi Não tem como Não ficar feliz Vendo ele feliz Por causa dela Tá ligado? O Gant meio que Se recupera Da bordoada Que levou E tenta golpear Ela de volta Mas ela já Não tava mais lá A mulher Nós temos que admitir Que tá muito Concentrada, mano Deve ser porque Feriram a honra dela, né? Tirar a mulher Mais louca Da obra Pra nada Agora receba aí, caralho Ela já dá mais umas golpeadas No maluco E mete um chutão Nas costelas dele Mano Eu acho que eu escutei Daqui o som do bagulho Quebrantar O próprio maluco ali Fez uma cara de dor, mano E pra provocar Ela ainda diz Que ele deveria Se esforçar mais Perguntando se ele Não se sente envergonhado Pelos seus amigos Estarem assistindo Essa baixaria Mano É claro que isso aí Deixou o cara putaço Que saiu metendo soco Pra tudo que é lado, né? No entanto Ela já estava atrás dele E pergunta O que diabos É um verdadeiro guerreiro Seu arrombado Mano Chamou de arrombado Pra mim Já ganhando argumento Tá ligado? Já pode parar a luta aqui Mas se não bastasse Ganhando argumento Parece que ela quer Botar o boi Pra dormir no mata-leão, né? De um lado Nós temos o maluco Morrendo pra sobreviver E do outro Temos a wife ogro Com sangue no zói, filho Até que finalmente O ogrão machão Gigante Beijou o chão Rapaziada Comeu terra Pra parar de falar merda, filho Ih, dale Todos os celbits da pateia Começam a dizer que é impossível Mas tá aí o resultado Basta olhar O boi dormindo Comendo terra Amassado no chão Igual um pedaço de merda Que ele é, tá ligado? E a nossa forte Monstra Poderosa E linda Agora, tá? Ficou lindona Com o cabelo amarrado, véi Tá de pé E ponta Para a próxima batalha Um já foi Agora só farta dois, né? E parece que eu não fui o único Que ficou feliz Com o resultado da batalha, rapaziada O nosso Lloydão Comemora com tudo Que ele tem ali, filho Pra mim Eu tenho que admitir Que esses dois aí já são um casal, véi Não tem mais nem o que ver, tá ligado? Só dá ali também Até que do nada Vem um pezão gigante ali Falando que o Gant Estava falando demais E que no final Ele foi descuidado E esse maluco aqui É o segundo julgamento de Judite Seu nome é Garan Garamba, mano Perdemos, eu acho E o cara já vem logo Perguntando se tem problema Se a luta começar agora E ela diz pra ele Vim com tudo A plateia continua gritando Pelos Orcs Como sempre, né? Inclusive eles dizem Que Garan é o mais forte Dos três Orcs Que ela vai enfrentar Até que é dado O início do combate E como vocês podem ver Além do maluco Já ter sumido no ar Parece que o Deus do Rabisco Voltou, né rapaziada? Essa obra poderá ter Cinco mil capítulos E o autor tá nadando No dinheiro Em milhões de dólares Mas o Deus do Rabisco Sempre estará conosco Filho, dale E sim É claro que a Judite Se impressionou Não só com a velocidade Do cara Mas como também Com um soco Vindo a 200 km por hora Envolto de uma hora verde O que acertou A nossa wife, o Ogro Em cheio, mano Fazendo ela quase Sair da arena ali, véi No entanto, é claro Que a nossa Juditizada Não iria perder Só com isso, né caralho? Essa luta aqui Eu tô vendo que vai ser Pau no gato, hein rapaziada? Mas como vocês já devem saber Só no próximo vídeo usado Nós teremos essa tal luta aí Ah, e eu acho Que essa aura verde aí Lindona Que os Orcs usam Que é a tal técnica divina Deles lá Que eles estão falando, né? Cês lembram aí Quando eu vi o velho Pai do Cuvar lá Usando o machadão Envolto dessa aura Eu falei que era Lindão o bagulho? Imagina o nosso grupinho Com uma aura dessa aí, fi E o bagulho vai ser Só que como sempre Eu acho que o Eren em si Não vai usar muito isso aí não, né? Assim como eu também acho Que ele não usará A espada do anão lá, tá ligado? O maluco já veio equipado Com a arte da abalangada dele Com a espada dele E com a aura anti-demônio lá, tá ligado? Bom, é o que eu acho, né? Se ele vai usar ou não A gente vai descobrir em breve Ah, e sobre a nossa Wifo Mutante No capítulo passado Dizer que Não sabia qual espada Escolher e gostar Que eu disse pra ela Colar no Eren Que ele resolveria, né? É porque ele sim vai mostrar pra ela Qual espada que ela gosta Se é que vocês me entendem, né? Hehehe, boi E já no capítulo de hoje Nós teremos a tal luta aí De Garan contra Juditizada, mano Mais conhecida como Nossa Wifo Ogro, né? Até os balangadores Já falaram que Não será fácil isso aí Isso porque Só de olhar Já dá pra ver Que o tanto de aura Que o Garan emite Não é brincadeira, tá ligado? Caramba, mano No entanto, é óbvio Que isso não determina Quem será o vencedor, né? E agora Que comece a porradaria A Garan já encurtou a distância Em um piscar de segundos, mano E meteu um golpe pra direita E como a Judit desviou O segundo golpe Para a esquerda Já veio em sequência E como ela desviou de novo Ela viu uma brecha ali No entanto Ela só não esperava Que viria uma ajoelhada Cheia de aura Em direção dela, né? E aí já tomou Linho cheio É claro Ainda bem que ela conseguiu Absorver o golpe, mano E até conseguiu frear ali Pra não sair fora da arena, né? Mas aí o maluco Já tá vindo de novo Cheio de aura E os carai Em um instante O cara já tá na frente dela Com um punho cheio de aura, mano Ela na hora ali Já percebe que o golpe Tá vindo da direita, né? Mas quando se dá conta Já tá vindo um chutão Da esquerda, mano Foi o famoso golpe em falso Tá ligado? É o Ronaldinho Esse maluco aqui Ele olha pro lado E chuta pro outro O cara na hora Até diz que ela é horrível E esse chute, rapaziada Foi do balacobaco, hein? Levantou terra Pra tudo que é lado Ferrou tudo ali, mano E dessa vez Ela levou o golpe limpo, rapaziada Chegou a sortar ketchup ali, filho Aí o cara já começa a se crescer Falando que ela deu sorte Contra a Gant Falou até que há limitações Da parte dela ali Que o destino do nascimento dela Existe, não sei o que Ele quis dizer que todos Têm um lugar na vida Tá ligado? E ele continua falando Que ela deve usar hoje Como exemplo Para um ponto de início Pra corrigir a atitude dela Tá ligado? Chama ela de perdedora Fala que como um verdadeiro guerreiro Ele está sendo generoso E não sei o que Caralho, mano O cara não para de falar mal Da mulher, filho? Até que ela mesma Diz que ele fala Pra caralho, hein? Cala a boca logo E vem pro pau, maldito Ih, filhão Toma Além de não responder as provocações Ainda chamou pro pau, hein? Aí o maluco já começa A ficar pistola Tá ligado? Ele já vem metendo Um chute na guarda dela E depois um soco de direita Que ela acabou se esquivando ali E depois já veio Numa ajoelhada Dizendo que não vai mais Facilitar pra ela Só que quando ele deu a ajoelhada Ele se surpreendeu, mano Já que ela segurou ele Pela perna ali, tá ligado? E com todo o ódio do mundo Que a gente já conhece A nossa wife, o Ogro, né? Ela deu uma cabeçada Na boca do estômago Do maluco, filho Que até os grandes líderes Na plateia Ficaram incrédulos, tá ligado? Aí já começou a passar mal, né? Fala que é o grande guerreiro Pica das galáxias Mas leva uma cabeçadinha ali E já tá agorfando o armoço E tipo, deu pra ver Que a desvantagem da Judite Era o alcance dos golpes Já que o cara Era bem maior do que ela, né? Quando ela segurou o maluco ali Ela meio que encurtou a distância, mano Resortando na agorfada do maluco E do nada, os dois somem no ar, mano A Judite, como sempre No mais, puro ódio, né? Até que dá pra ver Que o soco do arquizão Passa no vazio Mas a Judite, se esquivando Para baixo Consegue acertar E encher o queixo do maluco No ponto de vista do cara Ele diz que os punhos dela Estão quentes Até que o pai de Cover Diz que isso é uma aura Que contém a energia do fogo Mas como ela consegue usar isso Sem ter aprendido A técnica divina dos cinco elementos? Até que ambos estão Frente a frente de novo Garan ataca a defesa de Judite E sai com a mão pegando o fogo Ih, rapaz Isso aqui tá ficando interessante, hein? O pai do Cover até diz Que de todos os espíritos elementais O do fogo é o mais difícil deles E se não usá-lo da forma certa Pode acabar se machucando E eles continuam lá Na trocação franca De frente, mano Bagulho louco mesmo Até que a Judite leva uma no queixo E o que leva o pai de Cover A falar que Ela não está usando de forma correta A energia do fogo O que ela está fazendo É simplesmente aguentar os golpes Apenas com seu próprio corpo Sem usar aura, mano E bota golpe nisso, né? Tá levando porrada pra caralho E dá pra ver que a aura de fogo Ela usa apenas para atacar, tá ligado? E que chute na boca, hein, meus amigos? Até que veio o momento de reflexão Da parte dela Ela pensa que estaria mentindo Se dissesse que Não estava com inveja de seus amigos Mas mesmo assim Ela não está culpando Seu próprio nascimento Claro que ela queria ter A liberdade do Lloyd O espírito forte de Irene E até mesmo o talento natural de Ilha Então sim Ela estava com inveja Mas mesmo assim Ela não sudiou por invejar eles Esse sentimento de inferioridade Que ela tem Esse desejo de querer tudo Foi o que mais ajudou a crescer até agora Essa é a Judite E isso é como ela é Teimosa Do jeito que conhecemos Com todos os seus amigos ao seu lado Ela vai continuar a odiar E ficar com inveja de todos Até o dia em que ela possa se tornar a melhor Até lá Ela não vai parar E como vocês devem imaginar Rapaziada Depois desse poderosíssimo golpe Na boca do estômago de Garan Eu acho que ele foi jogar no Vasco né Mano Todo mundo ficou muito feliz Com isso dali Tá ligado Eu acho até que o Lloyd Quebrou o pescoço De tanto torcer por ela ali Porque sim mano Judite é a campeã Desse duelo E carai Não esperava nada menos Da nossa wife Fogo bombada Dale E agora o último Dos oponentes Seu nome é Farhan A plateia ainda tem esperanças E fica lá gritando o nome dele Tá ligado Até que o pai de Farhan Mais conhecido como Tiro Lipa Interrompe Ele vai até o centro da arena O que dá a entender Que ele será o próximo oponente O Eren já entra em choque Porque no estado atual De Judite Contra um orc como aquele Ela não vai ter Como ganhar Tá ligado No entanto Ela própria fica lá Falando pra ele Vim pra cima A mulher não tá nem aí né Só quer trocar porrada em paz Até que Tiro Lipa Diz que eles perderam O que deixa ela Sem entender nada Tá ligado E eu também Sem entender nada Vocês sem entender nada E ele conclui mano Que um espírito de luta Invencível E uma chama Que continua queimando Tendo ambos É mais do que suficiente Para ser um guerreiro Ou seja Eles perderam E a Judite passou A partir de agora Ele reconhece Que ela é uma verdadeira Guerreira Caralho rapaziada Mano Que capítulo insano hein Sinceramente Eu adorei essa luta Contra a Garama Eu acho que De verdade mesmo Que ela merecia bastante Esses momentos de tela aí Pra mostrar que ela é braba Também né Ela reconhece seus defeitos Mas mesmo assim Segue em frente Tá ligado Braba demais Essa personagem aí Dali Agora vem o momento De eu implantar teorias Na cabeça de vocês E vocês teorizarem Para nós chegarmos A algum lugar Vamos lá Pensa comigo Mesmo ela não tendo Aprendido a técnica Dos cinco elementos Ela já sabia usar A energia do fogo Certo? Será que ela aprendeu Meio que na marra Ou será que Na verdade Ela é descendente De alguém foda também mano As vezes ela só não sabe Sobre o passado dela Mas ela pode ser descendente De alguém E por algum motivo Ela acabou ficando sozinha No mundo né Ah e também temos que saber Mais sobre o passado Do Lloyd Rapaziada Maluco é descendente De um herói Filho Tô vendo que o bagulho Vai ser louco Daqui pra frente Tá ligado Só bora Quero mais capítulo Na minha mesa Pra ontem Pode ser até na gringa Que o pai busca Não tem problema não Ha 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 Adivinha que foi Buscar mais um capitolinho Diretamente dos States United Of the Gringa Rapaziada Eu Farofoso Mais veloz Do Velho Oeste Você pode ser mais rápido Que eu tá Mas eu duvido Correr mais do que Minhas balas Digo Tradução né Nós traduz Meio torto Mas nós traduz Rápido Rapaziada Dale O importante também É ter ele Neusado O quanto antes né Inclusive vamos pedir Bença pro grande mestre Né rapaziada Bença Cleitinho Deus abençoe meu filho No capítulo passado A Judite fechou o semáforo Lá pelos orques da vila Nem o celbit Com nojo de pobre lá Não escapou dela né Toma Que desgraça Misericórdia E morreu E já uma semana depois Antes deles aprenderem A tal técnica divina Dos cinco elementos A cerimônia Dessa tal técnica Deve ser feita E nós precisamos Dessa urna aqui Que é uma relíquia Passada por gerações Entre os xamãs De Drukália ali Inclusive esse aqui É o careca xamã Gorha Que tá fazendo essa cerimônia Você deve colocar A mão dentro da urna Puxar para fora Remessar a energia Sem forma Que está lá dentro Isso mostrará Que tipo de espírito A pessoa que puxou Tem afinidade Tá ligado E o xamã já vai logo Propondo que Judite vá primeiro E sem hesitar Ela já vai botando A mão dentro da urna O tiro lipa Fica ali só de zói né Ficou curioso Depois que viu a humana Amassando os orques Tudo lá E ela consegue sentir Essa energia Dentro da urna ali Até que ela finalmente Traz para fora Uma bola de fogo O xamã já manda logo Ela jogar essa energia Para frente Tá ligado E é o que ela faz Ela joga meio longe Ali né E dá pra ver Que a bolinha criou Uma baita De uma explosão Caralho Imagina se ela tropeça Ali e derruba Onde eles estão Tá ligado É igual uma granada O negócio Ia morrer todo mundo Os anciãos da vila Ficam todos surpresos Ali E quando ela pergunta Se ela fez isso Da forma certa O xamã todo Sem jeito Diz que isso foi Simplesmente O maior fogo Que ele já viu Em todas as cerimônias Dos cinco elementos Até hoje É assustador Tá ligado E eu também não esperava Menos da nossa Wife o Ogro né Rapaziada Dá-lhe Agora o próximo É o nosso urineu O Balangador Ele já vai logo Enfiar na mão Na urna mano E arremessa para fora Também algo relacionado A fogo ali No entanto Algo começa a sair Do chão E esse algo aí Foi literalmente Uma espada mano O pai de Cover Impressionado Diz que esse fogo É o que derrete O metal Tá ligado O fogo dele Foi refinado E criou o metal E ele não só Manifestou fogo E metal Como ainda conseguiu Dar forma A esse metal Em algo muito complexo Quem caralhos É esse garoto Por acaso você aprendeu Sobre espíritos Antes molecão E o Alan Diz que escutou Um pouquinho E agora faz sentido Na cabeça do xamã De que apenas ouvir A teoria O rapaz já é capaz De fazer isso Tá ligado Essa foi a razão Na qual o velho Sábio Gruger Quis passar a técnica Para eles E do nada Judit fala que A dela continua Sendo maior Que? Como assim? O tamanho da bola de fogo Eu não sei sobre Outra coisa ali Mas com fogo Eu não perdi Para você não Filho Ah Claro Maluca da cabeça Que que você falou? Você tá maluco menino? Eu não falei nada Eu vou te bater Até nunca mais Você conseguir balangar de novo E coisa boa Mais um dia Como os outros né Ela parecia desanimada Desde a última cidade Mas agora eu acho Que ela encontrou Seu caminho E eu estou muito Orgulhoso dela Quando ela sorri Sua expressão É muito fofa Mas que porra é essa? Espera Ilha Eu não sou nenhum tipo De tarado Ou mania Com inhaifos Bombadas Nem nada do tipo Assim Você precisa me escutar Ei Ô Judit O que que esses dois Estão fazendo ali? E eu sei lá Eu não entendi esse final A próxima da vez Foi a Ilha Que também apresentou O fogo ali Cara essa Eu jurava que ia vir Aura de vento Tá ligado? Por causa da esgrima dela Sei lá Me bugou agora E por último Foi o Lloyd Que foi o único Com um elemento diferente No caso A água né O xamã diz Que todos eles Possuem uma imensa energia Até que o pai de Kuver Diz que quer Pessoalmente Treinar a Irene Perreira Carai Fih Aí tá pegando moral Agora hein Ele diz que é uma honra E o agradece É claro Mas do nada O maluco diz Que tem uma mensagem Vinda do velho Sábio Gruger E a mensagem É que ele disse Que terminou os preparativos Para ver a vida passada Então ele deve levar A Irene Até o pico da montanha Agora Opa filhão É agora que nós Saberemos tudo Sobre Cleitinho Rapaziada Chegando lá O maluco já Meteu umas inscrições No chão Que eu espero Que não seja Uma mandinga Da braba né O Kuver Fala para ele Se deitarem Nas pedras Onde está o nome deles E o engraçado É que até a Ruruzinha Ganhou uma pedrinha Para ela lá Então Gruger O Kruger diz Que agora Eles irão conhecer O homem Que tem perturbado E sonhos de Airen Inclusive ele até Pergunta se Airen Sente desconforto Sobrecarregado Em compartilhar Sua vida passada Com todas essas pessoas E quando Airen Diz que não É quando começaremos A Judite já ia perguntar Logo o que eles Têm que fazer Quando o velho Sábio Gruger Estala os dedos E ela já começa A babar ali Sonhando Tá ligado Agora sim Rapaziada Se preparem Para descobrir Toda a verdade Está na hora senhor Você precisa partir Certo Então vamos lá Ele está deixando O território Quando há demônios Deve ser porque Seu filho foi possuído Por um demônio né Eu ouvi dizer Que o seu filho morreu Então é verdade O filho dele Pode ter se transformado Em um demônio A razão pela qual Os demônios invadiram Este lugar há alguns meses É tudo por causa dele Seu covarde Você está deixando O território Para poder sobreviver sozinho Por favor fale Meu senhor Você realmente Trouxe os demônios Até aqui Você realmente Nos vendeu para eles Por favor Diga alguma coisa O desespero Estampado Nos olhos Do pobre civil Expressava sua indignação Por outro lado Não havia expressões Vinda dos olhos Do lord Dessa cidade Parece que foi Egoísmo dele Ter tentado sair Tranquilamente Da cidade Então ele os contará Tudo Mesmo que não Acreditem Cerca de uma Semana atrás Ele apareceu Querido Nosso bebê Não está respirando Por que Isto está acontecendo Até que de repente Sons estranhos Vieram do chão Junto de um buraco E um demônio Surgiu Perguntando Vocês gostariam De salvar Sua criança Eles se espantaram De imediato Ali Pois o demônio Palhaço Havia surgido Para eles Karen Winker A vida de sua Criança Está em suas mãos Vou poupar Sua esposa Ou filho Apenas escolha Como assim Você está maluco Por que eu preciso Escutar uma ordem Tão ridícula Ah Então você acha Que foi mera Coincidência Os demônios Virem para este Território E foi nesse momento Que sua esposa O disse Para não se preocupar O entregando A criança O Lord Confuso Perguntou Aonde ela estava indo Até que ele presenciou A cena mais terrível De sua vida Até o momento Sua querida esposa Subiu no parapeito Da janela A janela Onde estava A pelo menos Três andares Do chão E disse que deixaria Seu querido bebê Com ele Cara essa deve ter sido Uma dor insuportável Para o Lord Algo inimaginável Para apenas se pensar Sobre isso O homem em choque Olha para o demônio E o demônio Com o bebê no colo Diz que isso era Contra as regras Ela ter se jogado Foi uma decisão dela E não uma decisão Tomada por ele Então a proposta Não está mais de pé Teremos que fazer Uma proposta Diferente Mas não se preocupe Muito que dessa vez Será um pouco mais fácil A vida de sua criança Ou a vida de todos Nesse território Então Karen Winker Apenas escolha Caralho rapaziada Eu não esperava Que a vida passada de Irene Fosse tão sombria E sofrida Tá ligado Se ele for o homem Dessa cena aí Ele perdeu a esposa Provavelmente vai perder o filho Vai perder Vai perder tudo Vai ser banido da vila Por ter trazido os demônios Maluco Cara é só tristeza E isso explicaria O porquê Lá no começo da obra Ele chegou numa vilazinha Só com os trapos Deles ali né E começou a treinar Sozinho isolado lá Caralho velho Eu ia comentar Coisa legal Sobre o Lloyd E a Judite ali né Mas essa historinha aí Me pegou de surpresa viu Como diria o maluco lá Que destreza Ah eu ia zoar A mulher do cara ali Que se jogou sozinha A toa né Se jogou por nada Coitada Mas tá meio pesada Essa cena Então não vou fazer Mas que o demônio Ele deve ter dado Uma saboreada Vendo ela se jogar A toa Ele saboreou né E bom rapaziada Comenta o que tu achou Desse episódio Diga-me suas teorias E deixa aquele like Bravo aqui Que assim que lançar Episódio novo na gringa O pai busca Dá-lhe Beijo Mamido Direito E fuuuu Eu vou te bater Até nunca mais Você conseguir balangar de novo E depois eu vou enfiar A espada na sua bunda ainda Anteriormente Em Reformation After that bitch noble A vida de sua criança Ou a vida de todos Nesse território Então Karen Winker Apenas escolha Naquele dia eu perdi Tanto minha esposa Como meu filho Essa foi a melhor decisão Que eu pude tomar Lord Eu não Eu não Contudo isso não foi o fim Ele disse que eu estou amaldiçoado Se eu ficar aqui Eu não sei o que pode acontecer Com vocês Então Eu não vou pedir a ajuda de vocês Mas Não me parem Neste momento Karen Winker Estava sozinho na estrada Ou pelo menos Era o que pensávamos Como ninguém Está te seguindo Eles realmente Mandaram embora Seu Lord Que fez tanto por eles Eles nem mesmo Sabem ser gratos Só irão entender Seus esforços E tristezas Quando perderem A própria família Então dito isso Vou te fazer uma nova proposta Assine um contrato Comigo Assine Se torne um demonóide Mate todos eles Você pode brincar com Hã? Esse humano idiota Não está me dando bola? Hum Você é bem mais sem graça Do que eu pensei Será que eu escolhi A pessoa errada? Se eu soubesse disso Eu teria juntado os demônios E ido para o próximo território E foi só nesse momento Que Karim parou E olhou para trás Questionando Como assim Juntar os demônios Oh Agora você está Olhando para mim Nos olhos Então os demônios Que cercaram nosso território E a maldição do meu filho Foi tudo coisa sua? É isso mesmo Eu que fiz Desde o começo Você não estava Amaldiçoado Nesse momento Com muita dor em seu peito O protagonista Finalmente entendeu Esse demônio Estava brincando Com ele e sua família Até agora Mas Mas por quê? Por quê? Por quê você fez isso? O que eu fiz de errado? Qual a razão? Razão? Uma razão? Hum Se tanto quero uma razão Então Foi porque eu estava Entediado E naquele momento Eu te vi Foi como destino Sabe Karim? O quê? Como assim? Agora eu vou indo Foi divertido Karim Graças a você É claro Ah Se quiser me ver Vá para o pico Das montanhas no sul Então te vejo depois Karim Winker Eu não vou te perdoar Eu vou te matar Espere por mim Não importa o quanto Tempo demore Eu vou te encontrar E com isso o tempo passou O tempo passou tanto Que chegamos a forma Na qual vimos lá No primeiro capítulo Dessa obra O senhor responsável Pela vila O acolheu Com um sorriso Em seu rosto Os aldeões Estavam até curiosos De onde esse rapaz Havia vindo Mas tudo isso Só podia significar Uma coisa Para Karim Os rumores Sobre o que aconteceu Com ele Não chegaram Até essa vila E foi nesse momento Que Karim pensou E a partir de agora Desenvolver sua força E encontrar o maldito Encontrar o maldito demônio Que acabou com sua vida Então ele começou a balangar Com todo o ódio do mundo Ele estava encharcado de suor Até que vemos Que um dos aldeões Veio vê-lo Ah, isso é ridículo Eu vi vê-lo Porque disseram Que ele estava balangando Há pelo menos Meio ano Mas eu sei Que o olhar dele Não é algo Que se pode ter Facilmente Esse rapaz Ele deve ter Uma grande história E uma bem trágica Enquanto Cleitinho Balangador Continuava seu treinamento Ele não podia parar De se relembrar das coisas Nós ouvimos rumores De que você foi possuído Por um demônio Eu não posso te ensinar esgrima Foi mal aí Todos o abandonaram Só restou a si próprio E a sua espada E mesmo sem aprender esgrima Com ninguém Ele continuou por anos E durante esse período O demônio não deixou De o perturbar Ele simplesmente invocava Formas imateriais De pessoas Pessoas de sua antiga cidade Claro que isso afetava muito Mas o seu ódio pelo demônio Estava no ápice A essa altura do campeonato Então ele cortava O demônio mandava pessoas De todos os tipos Falando para ele Pagar por seus pecados Tentando entrar na mente De Karim Mas ele sempre cortava Sem hesitar Até o dia Que o demônio Fez surgir para ele Sua esposa E seu filho Mano Isso é demais Para esse pobre homem Mas ele ia E cortava Pois ele não tinha mais nada Além do seu desejo De vingança E com isso Novos dias Acabaram chegando Nesse momento Ele já não tinha mais Nem noção de tempo Apesar de que isso Era insignificante para ele Ele tem que voltar Ele tem que voltar Para o seu Treinamento Eu não posso Descansar Ei tio Você não está cansado? Karim olhou para o que surgiu Em pânico Mas a adorável E fofa menina Estava apenas o observando Até que ela Com a mão Mostrou uma flor Para Karim Eu vou te dar isso Tio O homem totalmente Destruído De corpo e alma Aos farrapos Em frente a uma Pequena criança Ficou sem reação Lola O que você está fazendo aí? Sai agora Tchau tio Eu tenho que ir Você não pode entrar Na casa de outra pessoa Assim mocinha Me desculpa Eu não vou fazer de novo Ah Como assim? O que foi papai? É que aquele Aquele homem Ele está sorrindo Imagina rapaziada Em meio a todo esse caos Só a desgraça E o desespero E o Cleitinho notou Que ainda há bondade Ainda existe bondade Que capítulo Hein meus amigos? Mas e aí Gostaram do vídeo de hoje? Valeu a pena esperar Pelo capitolinho Valeu né? Ui Sarve Griposo de novo E voltamos Com a minha gripe Que não passa nunca Digo O nosso lineu balangador né? É claro que nós não podemos Deixar de pedir bença Por nosso grande mestre Bença Cleitinho Deus abençoe No capítulo de hoje O Cleitinho ao verá Flor está se perguntando Que sentimento é esse mano? De alguma forma Esse sentimento É familiar para ele Até que ele começa A entender o que é É a devoção incondicional De seus pais Todo o carinho Dado por eles E isso faz o Cleitinho Balangar O apoio leal Das pessoas que viviam Em seu território E Cleitinho Balangava de novo Sua amável esposa E seu filho Que era tudo para ele Essa emoção reconfortante Que ele sentiu Em todos esses momentos Já fazia um tempo Que ele não sentia Bem dizer Desde que ele começou A obter mais conhecimento Sobre a esgrima né? Mas nem por isso Ele parou Os pássaros passavam Pelos céus E mesmo com a neve Ele se mantinha Forte em sua missão Até que depois De muito tempo Chegou a hora Com sua idade avançada E seu shape Inabalável Cleitinho Sentiu que estava pronto E ele começou a caminhar Rapidamente Uma escuridão Começou a segui-lo O que já me lembrou Do Demon Clown Na hora né? O demônio palhaço lá E logo tudo ao seu redor Eram trevas E só agora O nosso mestre balangador Foi entender Que não foi o demônio Quem os enviou Quem realmente Os trouxe até aqui Quem estava inundado Nos sentimentos negativos De ódio e raiva Era ele próprio Mas agora está Mais do que claro Para ele Que ele consegue Seguir em frente Ele sente isso E ele sente Que ele está Bem na sua frente agora Com sua espada Brilhando mais do que tudo Cleitinho Se posicionou E então cortou No espaço O que acabou Revelando o demônio palhaço Que estava importunando Pessoas ali Cleitinho rapidamente Correu em direção Ao mesmo com sua espada Incandescente O que fez o demônio Dar uma leve tremida Você Karim Winger Como você Você ainda está Fazendo seus truques Malignos Mas a partir de hoje As coisas não serão Mais do seu jeito Cleitinho empunhou Sua espada E o demônio Preparou a escuridão No entanto A espada de Cleitinho Passou como se fosse Faca quente Na manteiga Ele Ele cortou a escuridão Não posso bloquear Seus ataques Eu preciso fugir Cleitinho estava agora Prestes a dar O seu golpe final Talvez fosse o corte vertical Que nós tanto vimos Né? Mas algo O fez parar No mesmo instante E então Cleitinho Outra pessoa Se puder ser Fim Centenas de anos Pensando na morte Pensando na morte da cabrita Como sempre Até que Lloyd Chegou ali do nada Perguntando se ele Já pensou sobre o que vai fazer Já o Iron Diz que não tem certeza ainda Ele está um pouco confuso E é claro que o Lloyd Entende perfeitamente isso Às vezes ele até Pensa sobre o tempo Que estavam na Academia Desgrima E já fala logo Que naquele tempo Ele em pessoa Odiou o Iron E lá vem A historinha de inveja Na época o Lloyd Sabia que havia Uma diferença entre ele E a ilha Mas quando viu Quão grande era Essa diferença Não podia simplesmente aceitar E durante esse tempo O Iron Que não estava incomodando Estava melhorando De forma insana E no momento Em que ele ultrapassou o Lloyd Foi quando ele caiu No desespero Ele o odiou De todo o coração Até parecia que Tudo que ele tinha feito Até então Foi em vão Ele achou até que Nunca mais poderia escapar Desse sentimento Mas eu não sei Se vocês se lembram Quando o Iron Estava prestes a partir Ele disse para o Lloyd Que se sentia vivo Quando estava segurando Uma espada E lá ele E quando ele ouviu aquilo Ele pensou Sobre o que era mais importante Para ele Até que percebeu Sua vida como chefe Da família Lloyd E ele sendo amigo Ou familiar De alguém É muito mais importante Para ele Do que esgrima Mas Agora tem algo Que ele quer fazer Mais do que tudo Até que do nada Ele fala para o Iron Que gosta da Judite Assim do nada Na lata O Iron até se assustou Ele Óbvio que nós já sabíamos Mas ele falando assim Me surpreendeu Ele diz que ela quer Se tornar a melhor Espadachim do continente E esse é um caminho Que se você não for o melhor Não te leva a nada Já que só tem uma opção Então ele quer estar Próximo a ela E apoiá-la É claro Ele irá vê-la feliz Após conquistar seus objetivos Você está querendo É ver outra coisa Né Lloydão Seu safadinho Mas ele conclui Tudo dizendo para o Iron Fazer o que o coração Dele mandar Pegue o caminho Que ele ache Mais importante E siga Que assim ele tem certeza Que o Iron Não se arrependerá Olha só que conselho De ouro filho O Iron só assente Para ele É óbvio né Mas eu admito Que eu fiquei meio triste Sabendo que ele não quer mais Se tornar fortão Tá ligado A ambição dele agora Não é mais pegar na espada Rapaziada Ih lá ele E já no dia seguinte Iron está pedindo um duelo De ensino para Karakhan E ele além de aceitar Manda o Iron atacar primeiro E mano Não teve nem papo Tá ligado O Iron já veio seco Para cima do cara E teve um baita choque De armas ali Será que finalmente Ironzinho acordou Para a vida rapaziada E como se fosse responder Minha pergunta Karakhan diz que Está completamente Diferente da última vez Ele agora pode sentir O fogo Que antes era tão Fraquinho no Iron Karakhan completamente Empolgado com essa mudança Pergunta se ele conseguiu Algo com as memórias De sua vida passada E o que o fez mudar De ideia Carai Para nós ver Esse orc brabo Aqui está empolgado É porque o bagulho É louco mesmo hein E em meio A frenética batalha Iron diz que tem algo Que ele quer fazer agora Ele quer empunhar Uma espada mais Do que o seu amor Por sua família e amigos Ele quer balangar Por um mundo Onde várias pessoas Possam ser felizes Ai meu Deus do céu Meteu o discurso Do Naritor rapaziada Pastor Irineu Tá de volta rapaziada Convertendo irmãos No campo de batalha Dale E depois de Karakhan Defender o ataque E dizer que essa é Uma ambição grande Ele diz que isso é Mais do que dizer Que quer se tornar o melhor Ele próprio entende isso Como querer caminhar No caminho do herói E isso não é algo Que qualquer um possa dizer né Você disse isso Sabendo do peso De suas palavras Molecão O Iron disse Que é vergonhoso Dizer isso Mas se tudo Que ele disse antes Significa andar No tal caminho Do herói Então ele fará isso Com muito prazer E aí acabou né Acabou o capítulo aqui Agora vamos dar uma Repensada sobre tudo Que nós vimos hoje né Maluco depois que viu A flor despertou Pra vida E foi lá dar um pau No Dianho O cara ganhou uma flor E pensa Pô vou trocar porrada Com o Dianho hoje né Já o Dianho até pensou Que ia tancar ali Mas foi É fatiado filho O que quebrou as pernas Mano Aqui eu acho Que foi que o palhaço Saiu vivo né Além de que ficou Meio estranho Isso do Cleitinho Treinar 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 Dar um golpe Com a espada E morrer de cansaço Aí jogou bem né Eu não vou zoar Porque é o nosso mestre Tá Senão eu ia zoar mesmo Foda E vamos dar um desconto Pra ele também Que ele começou a balangar Meio tarde né Se ele começa jovem Ali o cara ia ser imparável O segundo ponto Foi o Lloyd Assumindo pro Iron Que gosta da Judite mano E eu não esperava Que ele revelaria assim Pro Iron Tá ligado Mas eu acho Que foi bom né Tô até sentindo Cheirinho de Seque isso Em breve rapaziada Tão sentindo aí Lloyd parou de pegar Na espada Pra pegar outra coisa Agora né Se é que vocês me entendem E por último E não menos importante O caminho Do pastor Irineu Glória a Deus Convertendo na base Da balangada É óbvio Eu particularmente Achei meio Queque W Isso daí né Meio poggers Mas desde que ele comece A macetar figurante Sem dó Por mim Eu não vejo problemas Viu Pelo que eu entendo O caminho do herói Não é só se tornar o melhor É se tornar o melhor E fingir não ser Tá ligado O cara será o monstrão Que detona tudo Mas não vai ter tanto mérito Pelo menos é o que eu vejo Acontecendo com alguns heróis O Iron Vai quebrar tudo e todos E quem levaria o cargo Vamos supor assim Seria a Judite Sendo considerada A melhor espadachinha do continente Isso mesmo O Iron Sendo mais forte Por trás dos panos Eu tô dando um exemplo Tá Cabeça adiantando a parabólica É só o que eu acho Tá E vocês O que vocês acham Será que é isso aí mesmo Comenta pra mano Farofa saber E deixa o like Aqui no vídeo Se não domingão de manhã Adivinha quem vai bater Na sua porta Você gostaria de ouvir a palavra A mulher se jogar A mulher se jogar Lá do prédio Que tristeza Já no capítulo de hoje Estamos numa trocação franca Entre o Orc e o Caracun E Irineusada E quando eu digo Trocação franca É porque o bagulho Tá sinistro mesmo A força de impacto Tá tão grande Que até tá deformando Os personagens Da obra tudo Ou será que é o deus do rabisco Retornando para a gente E eu não tô sabendo Caracan já começa a meter moral Falando que Pra alguém dizer assim Que vai trilhar o caminho Do herói Ele até que tem coragem Mas isso não é o suficiente E ele fica lá Pesando na cabeça do Irineu Falando que ele não sabe O tamanho da responsabilidade Mas vocês acham Que o Irineu Tá se deixando Ser afetado por isso daí? O maluco já pulou Uns 3 metros de altura E tá vindo com o espadão Na mão a todo vapor E rasgou o chão De fora a fora E eu digo Que se pega na cabeça Do velho Orc Rasgava a cabeça dele também O cara fica meio assustado E bostejando pela boca Como estava fazendo até agora Pra provocar ele Até que o Airen Para e fala Que um espadachim Fala com a sua espada Caralho Receba, filho É o espada de terreiro Já dizia o ditado Tá ligado? O silêncio vale Mais que mil palavras Era isso? Rapaz, eu já tô tão bugado Que até quando eu acerto O ditado Eu acho que eu tô errando Tá ligado? E aí quando eu tô errando Eu acho que eu tô certo Claro que essa resposta de Airen Aí dá uma breve irritada No velho Orc, né? E ele concluiu Que a decisão De treinar o caminho do herói Não foi só algo Que ele decidiu Depois de ver as memórias Da sua vida passada É por causa de um sonho Que ele tem bem lá no fundo Por todas as experiências Que já teve Então mesmo que ele não Tivesse visto as memórias Ele uma hora ou outra Teria escolhido O caminho do herói ali Essa é a promessa E o desejo dele Então ele pede Para que o Orcizão Duele com ele Por mais um tempo E isso deixa O próprio Karakun O líder da guild Do vilarejo ali Completamente insano E feliz, velho Caralho, isso é muito massa, mano Se pá que ele tá gostando De ver as atitudes Do jovem balangador mirim, né? E assim Quatro meses Se passaram rapidamente ali O Xamã da tribo Agradece a todos Por continuarem o treinamento E principalmente O Lloyd Por ter conseguido aprender Outro atributo espiritual Além da água No entanto, obviamente O espírito da água É o que mais tem afinidade Atualmente, né? A Judite, por outro lado Só tem afinidade Com o do fogo O próprio Xamã Diz que ela Não aceita Outra energia espiritual E se ela continuar Treinando com fogo Seu corpo vai acabar Em chamas E isso aí faz ela falar Que agora pode aguentar Qualquer chama Dentro dela Hummm Que mulher quente, hein Rapaziada Ainda bem que nós temos O Lloydzão aqui Caso precise apagar o fogo dela, né? É verdade O próximo é o Airen, mano Com metal e fogo Apesar de seus dois espíritos Estarem em harmonia A energia dele está fluindo Ao contrário Normalmente as chamas Devem surgir do metal Mas no caso do Airen Ele possui um fluxo incompatível Onde o fogo Quem controla o metal, tá ligado? Então nesse caso Se o fogo aumentar Ele poderá precisar de água Peraí O Lloyd vai ter que apagar O fogo dele também? Lá ele, né pessoal? E é claro que o nosso Irineu Balangador Entende bem o que ele quer dizer E por fim A nossa wife mutante, né mano? De todos Ela foi quem não teve Grandes mudanças Nos últimos meses Mas ela cresceu um pouco Então não deve se preocupar muito No entanto É óbvio Que ela está muito preocupada Tá ligado? Está muito na cara Há bastante tempo Já que ela está sem rumo Meio que sem saber o que fazer, né? E o Airen percebeu bem isso daí É, vai lá Airen Oferece uma espada amiga pra ela, vai E já no dia seguinte Enquanto observam a juridice treinar O Lloyd pergunta Se o Airen vai ficar por aqui E ele diz que vai ficar Mais alguns dias, sim O que já leva o Lloyd a falar na hora Que ele está ficando Porque está preocupado com a ilha Não é mesmo? E sim Esse é um dos motivos Mas o Airen também Não está querendo muito Voltar pra Academia de Grima agora não Até porque antes de ele voltar pra lá Ele tem alguém que ele quer encontrar Ah, eu não sei vocês Mas eu já estou com saudade Da nossa wife Ignat, hein? Vai mó cota que a gente não vê ela, mano Será que é da Ignat De quem o Airen está falando aí? Bom, eu não sei, né? Mas o Airen pergunta aí Qual será o destino deles dois agora? O Lloyd diz que eles voltarão Para a Academia de Grima Como planejado E realmente é uma pena, mano Que eles estejam indo Por caminhos diferentes Mas é claro que isso daí é temporário Muito em breve eles estarão Em uma jornada juntos de novo, né? E eu acho que isso daqui Vai ser bom para melhorar O relacionamento entre casais deles ali Tá ligado? Falando em casais, rapaziada O Inelzinho diz que vai voltar Para o acampamento E o Lloyd fala que vai voltar Depois com a Judite E acaba se despedindo ali Pô, mano Eu sinto que a amizade desses dois aqui Tá massa pra caramba, hein, véi? Um sempre aconselhando o outro Da hora demais isso aí E já com a Judite Ela está focada no treino E pensando que já sentiu isso antes Na vida passada do Airen Até na cidade daquele homem Aquela é uma força que só se pode conseguir Desistindo da sua vida E trabalhando duro É, aquele homem lá É o nosso mestre, carai Pede bênção pra ele aí, filha Bênção, Cleitinho Os abençoe, meu filho Ela diz que a malícia Que ele possuía Se ela pudesse pelo menos Ter metade daquele poderzito dele lá Ela com certeza Conseguiria ir além E essa espadinha dela aqui É bonita, né, rapaziada? Combinou bem com ela Até que do nada Chega o Lloyd ali Falando pra eles batalharem Já que faz um tempo Desde a última vez que fizeram isso E eles meio que vão usar isso Pra checar o resultado Do treino deles até agora, né? Faz sentido E aí já começou o quebra-palco A Judite vindo com tudo Com sua aura de fogo ali O Lloyd na hora diz que Ela parece uma pessoa diferente agora E ela fala que é porque Ele escolheu a aura errada Para desafiá-la Já que agora Ela está completamente em chamas E diferente do que eu disse antes Que ele ia apagar o fogo dela, né? Ele diz que as chamas dela São quentes demais Para a aguinha dele É a famosa frase do Muita areia pro meu caminhãozinho, né? Aí ela já vem com tudo Pra finalizar o duelo, mano Cortando pra baixo E desarmando o pobre Lloyd Fazendo ele cair igual um pateta no chão E esse é o resultado da batalha Fogo e água A Judite vem correndo Perguntando se ele está bem E o pobre coitado só pergunta Se ele fez algo de errado pra ela Já que quase acabou de virar Um frango frito, né? O que faz ela pedir desculpas Falando que não sabia Que isso aconteceria E enquanto ele olha pra ela Dizer que realmente não fez de propósito Ela perguntar se ele sabe Que ela não fez isso de propósito com ele, né? O maluco dá uma travada, mano Nitidamente esse cara Tá encantado com ela, mano Até que do nada Ele fala que gosta dela Agora quem travou foi ela, né? Perguntando Ah, como assim? Gosta do quê? E ele fala em alto e bom tom Que gosta dela, mano A coitada fica toda vermelhinha E bem fofinha Nós temos que admitir, né? Então ele repete de novo Judite, eu gosto de você E aí, rapaziada? Eu acho que a gente acabou de presenciar O soco mais forte dado na obra até agora, velho Caralho Chegou a deformar o pobre Lloyd, velho O coitado fica no chão ali Perguntando se ela ficou doida na cabeça E ela diz que ele tá de brincadeira com a cara dela Ele deveria agradecer por esse soco Não ser um soco de fogo Mas ele levanta Falando que não é uma brincadeira Ela sabe bem que ele não brinca com coisas assim E só então ela entendeu, mano Que ele realmente tá falando sério Você realmente gosta de mim? Sim, ô cabeça de balão Mas por quê? Por que eu? E agora até o próprio Lloyd ficou envergonhado Já que ele realmente vai ter que dizer isso na cara dela, né? E ele começa dizendo que primeiro Ela é fofa quando ri Quando está mastigando Quando está brincando com a Aire Quando está brincando com a Ruruzinha Quando está fazendo o seu melhor no treinamento Resumindo Tudo que você faz é bonito, Judite Mano A mina congela na frente dele E se questiona se ela... Ela é bonita mesmo? Mano do céu, velho Quanta fofura nessa obra Eu acho que eu vou infartar, rapaziada Até que ele fala pra ela parar de fazer perguntas E responder ele Judite, o que você pensa sobre mim? Mano do céu Que cena foda, velho Eu não sou um Dumbledore Pra dar mais 10 pontos pra Grifinória Mas o Lloyd subiu no meu conceito Agora completamente, viu? Todos os pontos do mundo para esse homem Dá-lhe Eu acho que ela finalmente conseguiu ver Que havia alguém de olho nela, né? Alguém que notava ela durante todo esse tempo Já que ela estava cega para batalhas Mesmo ela sendo um ogro Alguém conseguiu notar ela E achar ela bonita, tá ligado? Na verdade, todo mundo acha ela bonita, né? Ela que não se acha E temos que admitir Que o Lloydão é corajoso, filho Agora só falta o guerreiro ser aprovado, né? E se ele for recusado Depois de sair tudo Eu vou ficar tristão, mano Não deixa nosso guerreiro na friendzone, não, Juditezinho Eu nunca te pedi nada Por favor Ah, e eu também quero ver uma atitude dessas Vindo do nosso Iri Neuzada, né? Não espero nada menos do discípulo de Cleiton Embalangador Você é linda e maravilhosa, bicha linda No capitolinho passado Lloyd tinha se confessado para Judite E já no capítulo de hoje Tem alguém tentando decifrar aquele colar Pego nos tesouros do clã dos orques lá E obviamente esse alguém É a nossa ruruzinha, né, rapaziada? Ela está tendo dificuldades com o artefato O que leva ela a querer se transformar Para ver se consegue decifrá-lo E é o que ela faz Ela se transforma em sua forma fofa dracônica Para decifrar tudo que há nesse amuleto aí Só que três horas depois O amuleto está lá Continua intacto E ela está totalmente sem forças, mano Sim, ela conseguiu levar uma surra Para um amuleto que não se mexe O Airen entra na sala Sem entender muito a situação, né? A coitadinha está toda esmiguelada no chão E com isso a noite chegou, mano Os dois estão mó fofinhos ali deitados Prestes a dormir Até que o Airen chama pela ruruzinha E, mano, que fofura desbalanceada, hein? Temos que admitir que ela ficou um pouco apagada Nesses últimos tempos aí, nos capítulos, né? Mas é que tem que desenvolver a história de cada um, né? Rapaziada O Airen pergunta se ela se lembra do dia em que conheceram a Ignat E como não se lembrar? Ela literalmente chutou cabeças e destroçou dois malucos Como se não fosse nada Pra mim, essa daí é braba demais, viu? O Airen está ali pensativo sobre as coisas que a Ignat disse da última vez para ele Que ela ofereceria a ele e não ao guerreiro que está dentro dele E ele meio que quer saber o que a ruruzinha acha disso daí Mas como sempre, ela só fala que ele sabe a resposta E irá decidir quando chegar a hora Como ele sempre fez E já no local de treinamento dos orcs A nossa wife mutantizada está lá treinando Mas ela meio que está fazendo isso para distrair a mente Já que ela não sabe qual caminho trilhar Ela até está se perguntando se tudo ficará bem Só que mesmo ela querendo esquecer tudo isso por agora Ela não consegue parar de continuar pensando na Ignat Já que antes ela trilhava o mesmo caminho da capitã Ela só quer saber o que diabos ela está fazendo agora Até que do nada, alguém chega ali chamando por ela Obviamente que é o nosso balangador mirim, né? Querendo trocar umas ideias com ela E é só ideia mesmo, viu? Não é balangadas não, caralho E depois deles se sentarem Ela pergunta como ele tem ido ultimamente E se o treino dele está indo bem, né? E é o de sempre para ele Está tudo nos conformes E em pensamentos ela diz que pode sentir isso A energia quente que o Irene possui Só de estar com ele ela está se sentindo muito confortável Ela não fica pensando sobre suas preocupações Nem nada do tipo Tanto que ela pensa que se estiver tudo bem para ele Ela quer continuar ao seu lado É, filhão É certeza que daqui vai sair um casal, viu? Ou se o protagonista não se chama Irineu Você não sabe nem eu Mas para ser honesto O Irineu Zada diz que tem alguém que ele quer conhecer E está pensando em ir para lá agora Como seu próximo destino Para ver essa pessoa A wife mutante só pergunta Quem que é essa tal pessoa, né? E essa pessoa é Ignite Crescente A ilha trava Na hora, mano Eu comentei no capítulo passado Que já estava com saudades dela, né? Parece que a minha intuição Não é tão ruim assim, não O Irene admite que quando a viu pela primeira vez Ele ficou com inveja dela Porque parecia que ela tinha algo Que ele não tinha Então ele meio que não conseguia controlar Sua raiva na frente dela E isso é um lado embaraçoso dele E fraco também Mas agora é diferente Agora ele sente que pode se manter forte Na frente dela Inclusive ele diz que não sabe Quais mudanças isso trará para a ilha Mas ele pergunta Se ela quer ir com ele nessa jornada E agora ela sabe, mano Ela sabe que estava evitando isso até agora E ela não tinha confiança alguma Para ver a Ignite Ela estava apenas fugindo Porque tinha medo Que pudesse desmoronar de medo Mas se ela não encarar isso de frente Então nada irá acontecer E com isso Ela acaba aceitando o pedido de Irene Para ir junto com ele nessa jornada É, rapaziada Eu sinto que finalmente chegou a vez Da história da ilha, hein? Se pá que é aqui Que nós vamos nos aprofundar Um pouquinho no romance também Que você está ligado Que uma pitadinha de romance Não faz mal para ninguém, né? Então no próximo dia Eles estavam se despedindo Na saída da cidade A Judite mó triste Porque não vai mais ver a Ruruzinha Mas a Ruruzinha diz que Isso é temporário Em breve eles vão se ver, sim Já o Irene fala para o Lloyd Se manter seguro E ele meio que diz o mesmo ali Eu vou sentir saudade De ver eles, hein, mano? Mas eu sinto que será bom Isso aí para o desenvolvimento da ilha Como eu disse antes Eu sinto que a amizade do Irene Com o Lloyd é muito forte E a Judite também já provou O seu valor Agora está na vez Da nossa wife mutante, né? O Coover também se despede Da Judite Falando que sentirá falta dela E ela agradece eles por tudo Até que do nada O Irene pergunta Se aconteceu algo entre eles Porque não é normal Eles estarem tão distantes Assim um do outro Ela só dá uma risadinha ali Falando que não aconteceu nada Tá ligado? E assim acabam pegando O rumo da estrada Em direção à Academia Crona E agora que eles se foram Está na hora de voltar a treinar No mesmo dia O Irene já estava trocando Golpes furiosos Com seu novo mestre Karakum Ilha também estava dando O seu melhor Treinando tudo o que podia Nem mesmo a Ruruzinha Ficou para trás Em seu treinamento Só não sei se está dando Muito certo, né? Meu Deus, menina Você vai explodir o vilarejo todo E com isso Alguns meses se passaram Até que também chegou O momento de eles partirem O Coover diz que é estranho Ver eles partindo E não estar junto, tá ligado? E o Irene diz que sentirá Muita falta dele Até que do nada O Coover disse que ouviu Qual é o desejo do Irene Vindo do seu pai Então ele apenas deve Fazer isso acontecer Já o Irene diz que honestamente Está um pouco preocupado Ele realmente decidiu Que caminho deverá seguir Mas ele tem dúvidas Se conseguirá fazer isso bem Até que o Coover fala Cerrando os punhos, mano Que com certeza não Você irá fazer isso Ele diz que o Irene Tem um poder especial O poder de iluminar Todos os seus arredores O poder de mudar Aqueles que estão com você Se for você Você será capaz De fazer isso, Irene Se for você Você será capaz De mudar o mundo A razão pela qual Ele próprio conseguiu parar Com a sua procrastinação De 17 anos Foi graças ao Irene Meu amigo Meu aprendiz Meu professor E meu herói O Irene O Irene olha aquilo Com o maior apreço Do mundo, mano Mas não há nada Que ele pudesse falar Então ele abaixa Sua cabeça todo o trêmulo E agradece O seu amigo Coover Ele com certeza Dará o seu melhor Para ser chamado Por todos de herói Ele irá fazer Tudo o que puder Para isso Rapaz Quantas emoções Para esse capítulo Cheio de despedidas, hein Eu só não entendi A chamãozinha boba Do Coover aqui Enquanto dizia Que o Irene É o seu herói, né Será que ele é, rapaziada? Com isso a ilhazinha Também se despede E juntos eles vão Em sua nova jornada Dá-lhe E já do outro lado Da história Nós temos a carruagem De Lloyd e Judite Ambos estão coradinhos Ali dentro Sem nem olhar um pro outro Tá ligado? A Judite mesmo Tá bem quietinha Sentadinha ali Como se ela não fosse Um monstro Que fica gritando Pelos cotovelos A todo instante, né E o Lloyd Só observando a sua musa Claro que tudo isso Se dá ao fato Da última conversa Que eles tiveram Onde ele falou Que gostava dela E pediu a sua resposta Naquele dia Ela só virou de costas E falou que não sabia Como responder ele Já que ele perguntou Isso tão de repente, né O coitado do Lloyd Só faltou Pra enfiar a cara na terra Igual os avestruis lá, mano Ele mesmo pensou Que era um idiota Por ter apressado as coisas Mas já por outro lado Ela toda sem jeito Fofinha, coradinha Disse que responderia Ele mais tarde Mano Eu fiquei igualzinho O Lloyd aqui Quase sem reação Ai meu Deus Alguém busca um bombeador Pro coração aí Que eu vou ter um infarte Depois de suas memórias O Lloyd se levanta do banco E senta bem Do ladinho dela Deixando ela Completamente em pânico, mano E ele também Todo timidozinho ali Já pergunta se ele Não pode se sentar ali Ela fica sem reação A primeira instância Mas depois meio que diz Que ele pode sim Ficar ali Rapaz As coisas estão ficando Quente, hein E nem é pelo poder De foco dela, né Dá-lhe E já de volta A Academia de Grima Crono Eles finalmente chegaram Depois de tanto tempo Até que do nada Eles escutaram um som Muito alto Vindo do fundo E não muito longe A gente vê o nosso Velho favorito Falando que eles deveriam Terminar agora com isso Já que continuar Não acabaria tão cedo Já o maluco que está com ele Batalhando ali Diz que como assim Não acabaria Ele com certeza Venceria o velho O que leva o velho A dar risada E perguntar se Então ele quer continuar Tentando Mas o cara fala Que está tudo bem Na próxima vez Que o velho rir dele Assim ele cortará Sua boca O que faz o velho Dar mais risada ainda Falando que primeiro Ele tem que aprender A cortar, né Para depois fazer isso Caralho Aí debochou legal, hein Esse cara aqui É um mestre de esgrima Chamado Khan O Lloyd ao chegar no local E ouvir esse nome Ele já diz na hora, mano Que esse cara Se for realmente o Khan Ele é o espadachim Considerado o mais forte De todo o continente O velho ao ver Que eles voltaram Já cumprimenta eles E é claro Que eles também Cumprimentam o seu mestre, né E quando o velho Veia a Judite Na hora ele já diz Soldou bastante E do nada o cara Chega perto dela Perguntando se então Ela é a Judite E ela diz que sim Até onde eu tô sabendo Eu sou a Judite, né E o cara com a maior convicção Do mundo fala Judite, seja minha aprendiz Mano, assim do nada, filho O cara mais pico do continente Que é a Judite de aprendiz Entendi, pô Só dá-lhe, né Ah, eu não sei se você se lembra Mas lá atrás eu disse Que nesse capítulo aqui Estava cheio de despedidas dolorosas Muitos sentimentos E esse capítulo aqui É mais uma despedida, rapaziada Com ele nós completamos a segunda temporada De Reformation of the Deadbeat Noble Temos que admitir que foi uma boa temporada, né Infelizmente o Manroá vai entrar em riato No caso, uma pausa para descanso deles A partir de agora Parece que vai durar pelo menos ali uns 4 meses Até eles voltarem a trabalhar na obra É doloroso Eu particularmente já me despeço triste Ao saber que ficaremos aproximadamente 4 mesajinhos ali, né Cheio deus da balangada Ai meu Deus Mas eu sei que todos precisam descansar Inclusive o autor e o ilustrador da obra Então sejamos pacientes, rapaziada Até lá a gente vai trazendo outras obras E quando finalmente voltar O farolzinho aqui vai buscar o capítulo Para nós, nem que seja na gringa Então dá-lhe Então é isso, né rapaziada Deixa aquele like brabo aqui Para fortalecer o canal Os de verdade eu sei quem são, hein São tudo calmo Beijo no mamilo esquerdo E adeus Cleitinho Balangador Até a próxima